A CIDADE NO BRASIL Ok, já que a gente vai se disfarçar de pessoas de bem, assim, que tem honra, etc e tal, a gente vai chegar na cidade, tipo, como o que exatamente? A gente é um grupo de cruzados que tá indo e a gente tem o nosso próprio carteiro, ou... É, pra quando a gente precisa mandar mensagem, né? É, então. É, a gente veio ver qual de qual é da Glorious Reclamation. Beleza, a gente tá vindo pra se juntar as cruzadas, ou a gente já fazia parte delas, tá, só a Pronto pra descansar? A gente veio ver qual de qual é delas. Beleza. Saber se o movimento representa a gente. O meu problema é o seguinte... Paladinos. Ah, exatamente. O problema é seu e do Terus, eu acho. O problema é de todo mundo, eu acho, aqui. Não ainda, tipo, a gente é nível 4. Não, eu e você, a gente tem aura. Vocês tem aura. Eles não conseguem detectar eu, o Peppa e o Glorious. A gente é nível muito baixo ainda. Vocês tem uma aura moderada já, cara. É uma aura... Moderada. Uma aura já bem moderada. Verdade, eu tenho clérigo uma aura com o seu time clérigo. Bem, vou começar então, beleza? Beleza. Boa noite a todos. Vamos começar mais um episódio de Hell's Vengeance. Se eu não errei, eu errei bastante essas coisas, é o 14. Bem, na última sessão, não sei se vocês se lembram, nas últimas sessões, de maneira geral, né, vocês tinham sido incumbidos por esse carinha aqui, conhecido como... Cadê? O Marechal de Campo, o Belinus Gegari, de uma missão. E essa missão era se infiltrar na cidade de... Cantária, que era uma cidade que havia sido dominada pela Glorious Reclamation, e tentar, tipo, destabilizar a cidade e retomar a cidade pra vocês. Então, vocês começaram uma grande viagem, saindo de Longhater em direção à Cantária. Tem um mapa aqui de Deliax, né? Então, vocês estavam saindo daqui, de Longhater, e indo até Cantária, que estava com esse ponto amarelo aqui. Bem, no meio do caminho, vocês decidiram que seria mais interessante fazer parte da jornada de barco, né, que é mais rápido. Então, vocês vieram até essa cidade aqui, Decário, e tentaram pegar um barco até Cantária. Porém, como Cantária é uma cidade que atualmente não está mais sob o domínio de Queliax, não havia mais barcos saindo direto de Decário até Cantária. Mas, vocês ouviram falar que tinha uma taverna perdida no meio da floresta, de onde saíam barcos pra Cantária. Então, vocês foram até essa taverna, lá vocês encontraram, tipo, várias pessoas que meio que trabalham na taverna. Tinha esse cara que foi iniciado da taverna, era o cara que guiou vocês até lá, tinha também uma cozinheira que fazia comida de vocês lá, tinha um garotinho que cuidava dos cavalos, tinha o dono da estalagem, né, e uma mulher que era a estalajadeira, a pessoa que via vocês lá, a garçonete de vocês. E eles eram todos simpáticos, todos bonzinhos com todo mundo. Só que, vocês descobriram que, na verdade, eles eram doppelgangers, eles eram, desculpa, é doppelgangers, eles eram... Faceless, alguma coisa. Faceless stalker. Eles eram criaturas metamorfas que conseguem mudar de forma, né, pra apropriar o que eles quiserem. Acho que eu tenho imagem deles aqui. Deixa eu ver se eu não estou... Eles eram isso aqui, ó. E, tipo, quando vocês estavam dormindo, ou, na verdade, vocês estavam desconfiados ali, já que vocês encontraram algumas evidências de que eles eram mais do que pareciam lá, né, vocês estavam lá meio... se ressabiados, o que ia acontecer, quando, de repente, no meio da noite, eles se transformaram e atacaram vocês. Bem, vocês enfrentaram, abrindo vários buracos na taverna, mataram... mataram eles todos, pegaram o que tinha na taverna pra vocês, e, depois disso, conseguiram pegar o barco até Cantária. Um ponto importante é que vocês encontraram também na taverna um hóspede, que era esse carinha aqui, ó. Cadê? Asveranath Raul. Ele era um hóspede na taverna também, né, e ele contou pra vocês que ele veio de Quintargo. Ele era um clérigo das modeus lá de Quintargo. e, tipo, contou pra vocês sobre como que estava a situação lá, que eles estavam tentando dominar a cidade lá, mas tinha um grupo de rebeldes atacando eles, e vocês ouviram falar do grupo de rebeldes, que é o grupo do Hell's Rebels, que tem o personagem do outro jogo. Só que ele foi a primeira vítima dos Faciless Stalkers e acabou morrendo. Bem, e vocês pegaram... vocês pegaram o barco e estão seguindo até Cantária. o cara... Oi. Tente resolver fazer um cochilão porque se você tem que se preparar a aventura pra cada cidade... É bom. É bom. Ajuda. Bem, então, vocês estão aqui nesse barco e miram a sua Cantária. o dono do barco é esse cara aqui, ó. Fernand Contrabandista. E, tipo, vocês são os únicos clientes dele no momento do barco. Vocês são as únicas pessoas que ele está transportando. Então, tipo, ele deu pra vocês as cabinas do barco se vocês querem a vontade, fazendo o que vocês quiserem. Beleza. Como vocês planejam chegar até Cantária? O barco vai deixar vocês lá, no corjo da cidade. Andando? Tipo, disfarce e tudo mais. Qual é a ideia? A gente já está conversado no barco, não? Sim. Vocês estão conversados já? Tá, tá. Sim. E, Caio, pelas minhas contas, Undetectable Alignment protege a gente de Detect Evil, tá? Sim, sim. É uma magia de nível dois, eu acho. Dois. Se eu não me engano. É nível dois, Clérigo? É. Ah, então eu posso jogar também. Então, vocês vão preparar, então, Dura 24 horas. Eu... Eu vou fazer ela todo dia de manhã. Tá, beleza. Então vocês preparam as magias aí, uma pro Falps, uma pro... pro Teras. Eu tô confuso ali na tela de vocês com as anéis novas aqui. que vocês podem olhar aí, né? Tipo, aí na... Aí, vocês estão... Vocês basicamente colocam o Hatch of Disguise que vocês fizeram e estão assumindo formas diferentes. Bem, vamo lá. O Fael, de Dalek, assumiu essa forma aqui. Que é... Fala um pouco dessa forma, mais fácil. Ah, é tipo... Como o Hatch of Disguise que eu tenho é uma versão mais frajuta dele, eu só posso assumir a forma de alguma criatura humanoid pequena. Então, ou eu seria um Hathlin escravo ou eu seria uma criança pequena. Então, acabei escolhendo, tipo, meio que me disfarçar como se fosse um escudeiro do Falps. E aí, tipo, tô meio que caminhando junto com eles e... aprendendo com o meu grande mestre. Então você tinha um escudeiro. Você tinha nome, né? Qual que era o nome que você tinha colocado mesmo? Damien. Eu quero ver você chamando o Falps, que é o grande mestre. É Damien com... Damien. Damien, tá. Beleza. Então você tá descansando o escudeiro. Bem, fora isso, nós temos o Gellius. Deve se apresentar, Gellius, se você não se apresenta a nova forma? Ah, eu sou um dito carteiro. Eu... em relação de pegar cartas com as pessoas. Na verdade, é a minha posição, mas eu faço o que eu gosto. Fica com a gente, cara. Fica saindo para a cidade, exatamente, qual que é o seu objetivo lá. Ora, como ele é um carteiro... Eu vou pegar cartas. Você tem uma questão, se você não tem? Como você é um carteiro, as estradas são perigosas, os caminhos todos são perigosos, você achou um grupo de pessoas bem armadas e elas estão escoltando você porque nós somos pessoas boas. Exato. Eu confio plenamente nos meus amigos bonzinhos. lhes... Então, beleza. Então, esse é o carteiro dito. Dito de poste, né? Dito... É, um dito carteiro. Bem, tem o Peppa que se passou. E é? Pode falar, Peppa. Bom, eu estou viajando com a galera aí Simplesmente pra conhecer novos caminhos E ajudar o que for preciso Bem Fora isso nós temos também O Teras Sensuador de Torda aqui ou não Ah é mesmo O Teras sabe que o Peppa Tá junto com o Torda aqui Eu sei que o Peppa tá junto com o Torda Eu não acho que não Eu só sei, eu não conheço o Torda Porque Ele apareceu na cidadela Que eu esqueci o nome Da Torda e da Godclaw lá E eu tava lá junto Então como ele Tipo no meio de um monte de paladino De uma ideia De repente apareceu um paladino anão E de Torag Torag Meio que marcou na minha memória Então eu mantenho com a história do Peppa Como se ele ainda fosse um viajante Vende coisas de pessoas mortas Beleza Tá aí uma boa maneira de dizer que você é um aventureiro Eu sou um vendedor de coisas de pessoas mortas Porque estrangeiro faz tempo todo A diferença é que vocês matam as pessoas Às vezes as coisas até Algumas vezes Ué, o Ladinho não aprende chaveiro? Então É que você tem que entender, Caio Que terceirização é a chave E o Valerian Fawkes Disfarçou Numa versão menos imuníaca dele mesmo Vocês estão esperando eu falar alguma coisa? Estamos Eu sou um cruzado Viajando com o meu escudeiro Procurando causas boas e justas Pra lutar E eu quero saber O que Quade qual é dessa glória Eu reclamo Saber se ela é realmente gloriosa Então E eu viajo E eu viajo Com o meu fiel escudeiro E o meu Javali Eu acho que você precisa Ô Max Eu acho que você precisa jogar uma The Tecmo Alignment No Javali, cara O Javali é malvadão Não, ele é CR2 Não, mas ele é Outsider Outsider eu acho que é igual o Clérigo Se eu não me engano Online Outsider É, por HD dele Ele já começa desde o primeiro Qual que é o nome do nosso glorioso Javali? O que é o que eu perguntei? O que é o que eu perguntei? Ok Eu vou chamar de Baconzitos Beleza Bem, então Vocês estão aí No barco, né E tipo, são dois dias de viagem De Rio Até chegar em Cantária Bem, então O barco vai na... É um barco de rio Então Vocês estão indo contra a correnteza Então vocês basicamente estão... Vocês não, né Os marujos do barco estão remando contra a correnteza Basicamente Então Um monte de pessoas remando contra a correnteza Para subir o rio Então Dois dias depois Vocês chegam Na cidade de Cantária Amigos Pessoas de bem Nós chegamos em Cantária Ele fala essas coisas Tipo, ninipe a atenção nele, né Tipo, amigos Pessoas de bem são vocês Ah, é Era com a gente? Ah, finalmente Bem Então vocês estão subindo o rio aqui, né Basicamente no barco E a primeira coisa que vocês notam na cidade É Essa fortaleza aqui de cima Tá vendo? Amigos dos Valorosos Tipo É um rio aqui Como vocês podem bem ver, né E é um rio com um barranco bastante alto Então tipo Para conseguir chegar na cidade Teria que escalar esse barranco Que não é uma coisa tão fácil de fazer Principalmente para um exército invasor Ou coisa assim É uma cidade Que é bem protegida Para ataques pelo rio A única maneira de conseguir Atacar pelo rio Seria pelo ponto da cidade Que é esse cais Só que dá para ver que ele é murado Aqui Tem uma muralha em volta Protegendo ele Então ele também é um ponto de defesa Relativamente bom Na cidade Algum de vocês tem Profession Soldier Algum craft Profession relacionado a fortificações Não, eu sou só um escudeiro, Caio Tô aprendendo ainda Eu só falo com pessoas Profession Soldier? Será que eu Será que eu tenho? Eu acho que você tem O carteiro tem, vai lá Olha, eu tenho Ae Nunca usei, mas eu tenho Pode rolar O musgo é o nosso É o nosso asno na manga É o nosso asno Bem, musgo Você acha Que por conta Desses barrancos Aqui e tudo mais A cidade é muito difícil Se invadir pelo rio Sabe? Bem complicado E tipo Caso seja Uma invasão por terra Esse forte Consegue obrigar Basta de gente Então as pessoas Fugiriam aqui Para esse forte Para esse castelo E tipo A cidade conseguiria Aguentar um cerco Fultamente duradouro Uma cidade Parece Uma cidade pequena A não ser que alguém Tenha uma magia Para derrubar As paredes Mas até aí Até aí Outra história Uma magia vai teleportar Além das paredes Também Caso qualquer coisa A gente já viu Como é que faz Na taverna Só sair abrindo buraco Outra coisa Que vocês notam Na parte da cidade Também É que tem Três torres de vigia Tem uma aqui Uma aqui Pinga aí Cair Tô pingando Tá vendo? Tá Vou dar um ping Mais Na verdade Tem uma aqui Uma aqui E uma aqui Tipo Essas torres de vigia Elas são Realmente altas Deve ter uns 30 Uns 10 metros de altura Mais ou menos E no topo delas Tem uma que parece ser Uma estátua de pedra No formato Do símbolo sagrado de Obedai Que é uma espada Basicamente E elas estão lá Meio que Tipo Não se fossem Sagrado Enfincado Mas para Enfincado No topo da torre E vocês estão chegando Agora Tá mais ou menos Tardezinha Sabe Mais ou menos Uma símbolo Três da tarde Três da tarde E tá começando A escurecer E vocês percebem Que dessas torres Dessas espadas No topo das torres Sai uma fraca luz Assim sabe Bem brilhante Uma espécie de Mistura de torre farol Ao mesmo tempo E o barco E o barco Vai andando Até aqui Chegando aqui O capitão Do navio O Fernan 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 Nós descarregamos Direto no cais Tudo bem Para vocês Beleza Sem problemas Claro Meu bom Homem Não Eles tiram Mas canola Anão é ranzismo Mesmo quando Eu uso É É mesmo Fazer o que? São muito estereótipos Eu sou mal Eu posso Eu posso Ser Um anão Pode ser Sensível E delicado Não Meu anão Então Eles basicamente Descem Num bote Numa canoa E São levados Até O cais Da cidade Podem se puxar Aqui Gente Por favor Podem se colocar Aqui no mapa Como eu faço isso? Você vai Lá Aqui do lado Onde tem seu token Pega a raça Para lá O mapa Meu porco Cadê Meu porco Eu acho Que eu não Fiz o seu porco No segundo Negócio Ah Caio Não precisa Fazer o porco Não Faz um Um raven Mesmo Beleza Puxa Um passarinho Preto Qualquer Daí Ok Eu não Tô conseguindo Me puxar Peraí Tem que puxar Um token Lá em cima Tá vendo Você pega O negócio Puxa pelo nome Não pelo token Tá Ok Ok Pronto Você trocou nossos tokens Valeu Não Tem os dois aí Ah tá Tá aqui Você puxa o do Disguised Aham É que eu tava puxando Eu tava tendo que puxar pelo token E quando o Max Puxa pelo nome Eu consegui Agora sim Ih o seu tá errado Ih peraí De quem tá errado O seu O seu não tá ligado Vendo que não tem Nada pra estender de vida E tal É Não o Peppa tá com nome Não o Peppa tá com nome Meio que eu tava em cima Mas o do Peppa tá certo Esse é o Peppa do Hattles É Tá Beleza Agora tá certo Seu Stefan Corrigi Bem Vocês descem aqui né No barco E vocês veem Que tem um número realmente grande De pessoas aqui vigiando O local Vocês veem várias Milicianos Várias pessoas Armadas Fazendo meio que a vigia do porto Né Essas pessoas armadas Elas são assim Cadê Tipo Só que Guelhos Principalmente percebe Que elas não são soldados Elas são pessoas Né Que se voluntariaram Pra ajudar Na segurança da cidade Então eles não tem Exatamente muito treinamento Militar Sabe Parecem ser bem Assim Pessoas usando armaduras Eles teriam colocado Capacete Sei lá No joelho A labaira de cabeça Eles tiveram Eles tiveram algum treinamento Mas tipo Eles não são soldados São apenas pessoas Armaduras E armas Eles não são exatamente Bem preparados Tem Tem seis Que vocês conseguem enxergar Fora isso Tem alguns trabalhadores No porto Que estão carregando Coisas e tal Pessoas normais E a figura Que mais chama Atenção De vocês É esse homem Que vem andando Em direção A vocês Aqui Onde ele está Ele chega Mais cruzados O que vocês querem Aqui na cidade Ele é não Olá senhor Ele é feio Ele olha Eu lá Viemos aqui Apenas Ver como estão As coisas Estão trazendo Alguma coisa Legal pra cidade Cartas Cartas Ilegais Nada ilegal Senhor Bem Antes de vocês entrarem Eu tenho que fiscalizar As coisas de vocês Eu sinto nada demais Descarregando Onde estão nossas armas? As armas são vocês As armas não são ilegais Teoricamente Seria mais se a gente Tivesse tentado Fazer uma coca triste Ou algo assim Então ele vem Ele vem até aqui No barco Dá uma olhada E tal Fusta as coisas Levanta os bancos E procura qualquer coisa Que possa ser Tipo Ilegal Aqui Tipo Às vezes Armas Coisas assim Armas De grande quantidade Não As do corpo Digamos assim E depois de uma meia hora Que ele analisa Com bastante cuidado As coisas Ele sai E fala Bem Aparentemente Vocês estão limpos Podem passar Aproveitem a estadia Na cidade Obrigado senhor Muito obrigado Senhor Poderia nos indicar Alguma tavena Pra que a gente Ficar por aqui Tem duas tavenas Na cidade Eu dou uma olhada Sem que o cara Perceber Pro Dallax Como ele aprendeu A falar Assim Tem duas tavenas Na cidade Uma delas É pra pessoas Eu posso dizer Mais sombrias E a outra Para pessoas normais Como vocês preferem As pessoas normais É claro As pessoas normais Somos tão normais Ah não estamos aqui Para o Kronikrenka A gente só quer Realmente conhecer A cidade Saber o que está acontecendo Na guerra Somos tão normais Disse o cara De capuz Acho que Pro nosso bem Eu vou me manter calado Olha Uma das tavernas Se chama A gota mais doce É a taverna Para pessoas normais Ele passa as indicações Aqui Ó Você sai aqui do porto Você vira A esquerda Vai seguindo Com o controle da rua Até chegar lá A outra taverna É o pequeno Uskwood É meio longe Você vem aqui No porto A direita Vai seguindo Com o Torn E chega lá Obrigado E se vocês lembram Que vocês tinham Um contato na cidade Não Era uma taverneira Era uma taverneira É a dona Do pequeno Uskwood Tá É do lugar sombrio Então Exato Tá ok Obrigado pelas informações Algum de vocês tem algum Knowledge Geography Ou Nature Ai Eu Morro Os knowledge lizard Nesse grupo É então Knowledge que? Pode ser Geography Ou pode ser Nature Qualquer um dos dois Ah Não Não Esse exato Nosso mago Não tem Não Ele não é mago Ele é sorcerer É Ah então fideu Eu só posso Eu só posso Achar alguém Que tenha Então Vocês Saem do porto Aí E estão Na cidade Eu quase Viro Pro Pro Peppa E Pergunto Se a Blair Não tá por aí Pra saber disso Quando eu De repente Me pergunto Quem diabos é Blair? Tá tipo Saindo do porto Eu já chego Pro Fox Ei Mestre Caio Eu consegui Algumas informações Com o Mestre das Docas Tem alguns locais Que a gente pode ficar Muito bem Meu Fiel E bom Escudeiro Faço aquele sorriso Feliz assim Como se eu tivesse Feito alguma coisa Muito legal Bem Essa aqui É a visão Da cidade de Cantar Essa coisa Grande aqui No fundo É aquele Que ele forte Que é um forte Slash Igreja de Amedaia Ao mesmo tempo Então É um lugar bonito Então vocês acabaram De sair do porto Colocaram o pé pra fora E assim que você Coloca o pé pra fora Do porto Alguém Meio que levanta Assim Vai esperando vocês Olha pra vocês E os cumprimenta Bem-vindos a cantar Meus amigos É a primeira vez De vocês Aqui na cidade Estou certo? Sim Olá senhor É sim É a primeira vez Que nós bondosos Homens De fé Bons Chegamos Nessa cidade Boa E ninguém gosta De as modelos Aqui Estamos começando A parecer suspeito Deixe-me adivinhar Vocês vieram aqui Por causa da Da deusa Não é verdade? Sim A deusa Claro Pode me falar Mais sobre ela Claro que eu posso Meu caro amigo É verdade Que há Alguns séculos atrás A própria Edera Yomedai Caminhava Para essas ruas Imortal Assim como eu E vocês Ela governou A cidade por um ano Eu posso Levá-los Até a casa Dela Se vocês quiserem Você pode nos levar Até a casa De Yomedai Claro Por apenas Uma peça De prata Eu posso Falar para vocês Sobre tudo Na casa Dela Coloca a mão Na boca Assim e fala Bem baixinho Inclusive Coisas que a igreja Não conta Para ninguém Se é que Você não entende Não entendo Acho que não Era para você Entender Ele cende a mão Assim Estão interessados Em uma excursão Para a cidade Não Ele abre a boca Assim Tem um dengue Faltando Pode ser Vamos lá Porque nós somos Pessoas boas E nós queremos Saber mais Sobre A deusa boa Que Yomedai boa É Boa Isso é tão Creepin Beleza E ele começa Então A guiá-los Pela cidade Bem Ele Vou Acho que não fiz um token Para isso Deixa eu pegar um lá Já sei Tordec Você será Nosso guia Beleza Então Vocês estão saindo Aqui E ele vai andando Pela cidade Então Ele Ele vem até aqui E ele vai falando Sabe Ah Essas ruas aqui A Yomedai caminhou Não sei o que tem Dizem que ali naquela rua Ele aponta para o local Uma vez Depois de beber muito Dizem que ela caiu ali E vomitou naquele local Legal Dizem que se você for até lá E lamber o chão Você nunca mais ficará De ressaca Por toda a sua vida E você já fez isso? Isso me parece muito interessante Eu nunca faço uma coisa dessas Eu não sou digno de lamber o chão Que a Yomedai vomitou E tipo Ele chega aqui Nessa parte da cidade Né Que dia é hoje? Deixa eu ver Tá Hoje é Toyo Day Nesse local aqui da cidade É uma praça O cara aponta Você está vendo aquela praça ali? É conhecida como Praça da Herdeira É uma praça construída Em homenagem a Yomedai Antigamente Quando os turnos dominavam a cidade Nessa praça aqui Era onde eles faziam as execuções Essas construções públicas Mas desde que agora Essa reclameção tomou o poder Agora Todo Esqueci o nome do dia Todo dia da Off Day Todo dia do juramento Aqui tem um grande mercado Em que todos os fazendeiros da região Vem aqui Pra vender Seus produtos Recomendo vocês verem aqui É muito interessante Tem tudo que vocês podem imaginar Claro Porque pessoas boas Compram as coisas Não boas Eu gostaria de saber Por que a pessoa Com menos carisma Do grupo É a face Do grupo Por conta disso Cara Por conta disso Esse local aqui Ele aponta É o Alquímicos Coração Saudável O dono do local É um grande alquimista Que faz poções E outras coisas Pra deixar as pessoas Viverem mais e bem Precisarem de alguma poção de cura Algum item Qualquer coisa assim Podem ir pra lá Digam o que eu recomendei Diremos sim Sim Pode deixar E finalmente Chegamos Até a casa de Amedai Aí ele Aponta Um local no mapa É uma casa simples Igual várias outras casas Que tem aí na cidade Sabe Não tem nada demais Ela tem um aspecto De ser um pouco mais Antiga que as outras As outras tem sido Modernizadas ao longo do tempo Essa continua igual A que era 300 anos atrás Exatamente igual Aqui foi onde a Amedai morou Durante o ano Que ela governou a cidade Que mágico Vamos entrar na casa então A gente pode Claro que vocês podem A casa de Amedai É aberta a todas Mestre Cario Vamos lá Beleza E tipo Vocês entram na casa E tipo É uma casa normal Não tem nada demais A coisa mais estranha Que vocês vão encontrar Que vocês não encontram Em qualquer casa É que tem um altar Pra Heroden É uma coisa que vocês não encontram Com muita frequência Hoje em dia mais Tem um altar Para Heroden Na entrada Uma posição de honra Que era o deus Que eu minerava Quando era humana E fala Isso é uma casa Simples Normal Não tem nada demais Tem uma mesa Com alguns pratos Em cima E tal E o cara comenta Dizem Que o Amedai Deu uma grande festa Nessa casa Dizem que ela serviu Porco com ervilhas Nesses pratos Uau Ainda bem que a gente Não tem Jevali Mais ainda E ele começa a contar Aqui Era a cama O Amedai dormia Dizem que se você Passar uma noite De sono aqui No outro dia Você acorda Completamente curado De todas as suas doenças Por uma moeda de ouro Eu posso dar Uma pena da cama Para vocês São interessados? Dá o que? Com certeza Porque pessoas boas Estariam Então vocês dão Uma moeda de ouro Para ele Ele tira uma pena Da cama Ele tira uma pena Debaixo da roupa Ele entrega Uma pena Que o Amedai Pousou sua cabeça Para dormir Entrega para o garotinho Tommy Eu tiro Tipo Das minhas Economias Assim Um potinho Tiro uma moeda de ouro Tipo Meio que com dó É por uma boa causa Toma Ele pega a moeda Assim Guarda Ele olha Assim para o relógio Bem meus senhores Está ficando tarde Já para o relógio Ele olha para fora Eu estou olhando para ele Como você tem coragem De roubar dinheiro De uma criança Mas tudo bem Ele olha para fora Assim E meus senhores Está ficando escuro Eu acho melhor Nos retirarmos agora Mas se quiserem Eu posso guiá-los Para uma excursão Mais completa amanhã Posso mostrar para vocês O banheiro Onde a Amedai Defecava Se você lamber Você nunca mais Fica constipado Sim Eu agradeço Por estar nos levando A essas excursões Na cidade Mas Eu acho que eu prefiro Lembrar de Amedai Como eu imaginava Eu não preciso Eu quero começar A essas coisas Bem Ela também já foi uma humana Como você E assim como uma humana Ela também cagava Peidava Ela bebia cerveja Ela bebia cerveja também Ela bebia cerveja também Se você quiser Se você quiser Eu tenho receita dela Por uma moeda de ouro Eu posso te passar a receita De Amedai Para você É Eu não acredito Que uma Que uma deusa humana Seja melhor Que uma Uma deusana Para fazer Fazer uma cerveja Bem Se vocês não se importam Eu tenho que voltar Para o porto Eu tenho mais clientes Para atender Espero que Aproveitem E saia na cidade Qualquer coisa Podem procurar Eu posso guiar vocês Para onde vocês quiserem Precurem por mim Pite o piedoso Ok Eu prendo Um pedaço da perna Na minha armadura Para dar sorte E ele vai embora Vocês ouvem Assim Ele Tipo Vocês fazem Não sei esse motivo Aí Vocês percebem Que o cara Achou que tirou Assim A sorte grande Com vocês Sabe Que conseguiu Vários dinheiros Por conta de vocês É que ninguém Representou carro Para ele ainda É o nome Da sua adaga Atualmente Ainda não Mas estamos Previdenciando Qual é o que eu tenho Que gritar Para você parar De matar Alguém Carma Carma Falco Quando tudo isso Acabar Se você precisar De sacrifício Eu voto Naquele cara Eu acho que vai ser Uma votação Unânime Para falar a verdade Eu quase matei Ele aqui Mas Eu também estava Pensando em coisas Do gênero Eu achei tão agradável Eu achei tão agradável A conversa dele Todo mundo Olha com cara De espanto What? É, vamos lá Acabaram Vamos lá Bem Vocês vão atrás Da taverna Então Beleza Está anoitecendo Vocês vão chegar lá Tipo Umas seis e meia Quase sete horas Então A taverna Segundo as indicações Que vocês pegaram Com o cara É aqui Isso da Calaquila Pequeno Osquude Beleza Qual é o nome Deu as contadas? É O nome dela É Está dando eco Aí Stefan É Loredana De Ourohica Acho que é a TV Não sei É Tipo Esse pequeno Está bem grande Acho que é a maior Casa da cidade Então Sim Ela é grande Uma coisa que vocês notam Ao chegar aí É o seguinte Ela é toda De madeira Sabe Um lugar feito Completamente de madeira Uma casa de madeira Só que a madeira Dessa Desse local É completamente diferente Dessa madeira Das outras casas da cidade É uma madeira escura Sabe Como se a própria árvore Emanasse um pouco De escuridão E sombras A gente está sentindo em casa Possivelmente É só principalmente Não sei o acesso de vocês Aí vem o Knowledge Que vocês não passaram Que vocês não tem Que Uskwood É uma madeira Que cresce apenas em Nidal Nidal é um reino Que fica aqui em cima Em cima de Keliats E o O reino É meio encoberto Por um manto De sombras De Zonkuton Que é o deus De várias coisas Da sombra Da escuridão E etc Então ele cobriu O reino Com um manto De sombras Então as próprias Árvores Absorvem um pouco Dessa sombra E ficam com Essa madeira Mais escura Então Esse local É feito com Essa madeira O Uskwood Que é Essa madeira De Nidal Essa é a loja Que vocês Não passaram Bonito Uau Tipo Distorna Completamente Da cidade Sabe Toda boazinha Bonitinha E tal Distorna Completamente Da cidade E vocês entram No pequeno Uskwood Acho que vocês Não estão no mapa Vocês não estão Chegando nada Opa Coloquei o Dalek Estão enxergando Alguma coisa Vocês aí Eu já coloquei Pelo menos Agora eu enxergo Eu coloquei Eu sou errada Agora eu não me enxergo Agora eu enxergo Beleza Vocês estão vendo Tem uma placa Aqui O pequeno Uskwood Uma taverna Mais ou menos Normal Bem Vocês entram? Sim Claro Beleza Vocês abrem a porta São pessoas boas E dão um sneak around Você abre a porta Aí toca o sininho E assim que vocês entram Pode falar Paulo Temos uma carta Para a senhora Loredana A Loredana Que é essa mulher aqui Tipo Ela tem uma pele Assim Muito pálida Sabe Muito branca O cabelo dela Tá todo preso Nesse coque Que vocês estão vendo Bem amarrado Bem apertado E tipo Ela tem uma cara Nem monótona Sabe Como aquela pessoa Que morreu E esqueceu de terrar Sabe Tirando uma outra Uma outra Cara Essa foi tão bonzinha Tirando Uma outra Vez que ela mexe Sobrancelha Vocês entram Assim ela dá Pegue a sua mulher Para cima Que esses cruzados Estão fazendo Na minha taverna Sabe Eu sou um carteiro Aí você fala Da carta Ah Pois não Eu sou a Loredana A carta é para mim Então o que que eu falo Aí Claro que Melhor resposta Ela pega a carta Assim Já Já Compre o lacre Tira o papel E começa a ler O que você está fazendo Na carta Não Caralho Eu peguei uma carta De Antônia Ela não é o nosso Contato É Eu vou conversar Com ela Aliás Eu vou tirar O Hatch of Disguise Estamos sozinhos aqui Não Não estamos Não Tem pessoas Bem Loredana Com licença Não podemos falar Em algum lugar Mais privado É importante Ela olha Sinto desconfiado O que exatamente Um grupo De cruzados Em um carteiro Iam fazer Na minha taverna Uma taverna Muito Muito mais Apropriada Para vocês aqui Chama A gota mais doce Se não se sentirem Mais em casa Se preferirem Vou falar Bom Eu sempre Eu sempre preferi mais Como é que chama Madeira mesmo As que o de né Isso Você não sabe disso Ah tá Então eu não sei disso Isso foi eu falando Ok Bom Esse lugar me parece Muito mais confortável Nós realmente Precisamos conversar Relaxa Não é nada Eu tenho alguma coisa Que um psicopata Diria Agora Eu vou cochichar No ouvido dela Que nós somos O contato É que vocês Não manjaram Uma coisa ainda Que vocês não pegaram Vocês tem Um símbolo Ah é o selo Eu vou mostrar Para ela o selo Enquanto falo isso Mesmo a gente Disfarçado Ele aparece Uma coisa assim Aparece Aparece Ainda bem Que você não botou O selo na nada O selo Tá um pouco Acima do pulso Eu vou virar O braço E a manga Assim que você mostra Tipo Todo mundo Todos vocês veem O selo O brasão Da caminhar No braço Do Peppa Ela olha Também Assim Ah Ah sim Se quiserem Me acompanhar Até os meus aposentos Ela abaixa Um pouco A gola Da camisa dela Da roupa dela E vê o brasão Também Meio que No pescoço dela Escudo de pela gola Se poderem Me acompanhar Claro Sem problemas Gentil senhora E ela vem Até aqui Atrás do balcão Abre Essa porta Aqui E entra Numa cozinha Pequena Eu tinha esquecido Completamente O pedo Brasão De todo mundo Todo mundo No memória De peixe Vocês entram Ela fecha a porta Que diabos Vocês estão fazendo Aqui Entregando cartas Ó Não precisa Mais ficar Com esse disfarce Ah bom Deu o tiro Disfarce Inicialmente Inicialmente O meu plano É dizer Que a gente Se perdeu Tá Tá Agora Expliquem Vocês Vieram Para a Cantária Infiltrados Para fazer o que? Milhar Matar Estruir Amigo Óbvio Não é o que fazer Ele tem O que não fazer Não necessariamente Nessa ordem A cidade E se sobrar Alguma coisa Recuperar a cidade Para o controle Dos trunos A gente tem que fazer isso? A gente tem que só A gente tem que só ver Esse caos aqui Nosso plano inicial Era gerar o caos Não? Em teoria Era retomar a cidade A gente tem que retomar a cidade Como que eu vou fazer isso É com vocês Tá Então eu falei certo Então Se todo mundo tiver morto Raze e Death Então Resolve Certo Bem E eu supostamente Devo ajudar vocês Nessa loucura Certo? Acredito que Essa tutoria A gente já diz Bastante Por que eu fui Me meter nessa história Tudo para conseguir Um cidadania De aquele Axel Sacanagem Isso Bem Vamos lá Então O que vocês querem Saber sobre a cidade Posso dizer para vocês Quem são os líderes Dela Atualmente Existe um pequeno Conselho Composto por Seis pessoas Esse conselho Meio que dirige A cidade Quem são as pessoas Como a gente pode fazer Para encontrá-las E eliminá-las Olha Eu realmente Recomendaria Enfrentá-las De frente Elas são Um tanto quanto Poderosas Algumas delas Outras nem tanto Principalmente Porque se você matar Um líder Pode ser que As pessoas Revolte Tem que ir Aos pouquinhos Comendo para as deradas Assim como você faz Com o doce Muito quente Tá Quem são elas Você disse que são seis Ele olha Esse baixinho aqui É sempre tão É sempre tão bravo Assim É Eu não conheço Muito tempo Mas parece que sim É Ele pode ser pior Às vezes Olha que Eu tô tentando me segurar Já faz um tempo Então não abusa Ô mulher Já faz um tempo Que eu tô querendo Folar alguém Por conta desse disfarce Ela olha Assim Você fica bem Eu mexo assim No cabelo dele Kawaii Que caralho Eu tiro a porra Do chapéu E Qual é a situação Da cidade Desde que A Lauren Me encheu Bem Aconteceu mais ou menos O seguinte A família nobre Que Governava a cidade Depois que A rainha Decretou Lei marcial Na cidade Eles foram convocados De volta pra Egória Então eles foram embora E deixaram a cidade Sem nenhum governante Por conta disso A igreja apenas entrou E tomou o espaço Que tava sem ninguém Desde então Eles mudaram Algumas leis Primeiro Eles proibiram A escravidão Atualmente Todos os Háfones Que eram escravos Foram libertos Segundo Eles instituíram Várias milícias E treinaram as pessoas Da cidade Para protegerem A cidade Então Basicamente Tem pessoas Acordando Reclamation E pessoas Da cidade Também Patrulhando as ruas Para evitar crimes E coisas do tipo A cidade A cidade está Posso dizer Pozinha demais Para o meu gosto Bom A gente já tem um ponto A nosso favor então Porque Se parte da milícia É simplesmente Cidadão treinado Qualquer caos Que a gente Causar Eles Talvez Eles tenham um pouco Mais de dificuldade Para Segurar E isso Talvez Comece a voltar A população Contra O governo O que vocês acham A gente precisa Fazer uma maneira Sem contar Que como eles são milícia A moral deles Vai ser quebrada Meio facilmente A gente precisa Trazer uma maneira De fazer Com certeza E com certeza Também Por ser milícia Às vezes Dá para forçar Eles além do ponto E fazer Eles fazerem Alguma merda O que vocês propõem? Eu ainda quero Mais informações Eu estou com Falcos nessa Como eu disse Pode começar Mais informações Sobre os líderes Da cidade Quem são eles? Bem Um dos líderes Da cidade É o Sumo-sosferdócio De Amedai Local É um Cleving Amedai Que já existia Aqui antes Mesmo De eu chegar Conhecido Como Deixa eu pegar O nome Dos caras Aqui Peraí Conhecido Como Opian Nivelindor Ele era O Cleving Amedai De mais alto Rank Aqui na cidade E atualmente Ele é Digamos assim O líder Principal Da cidade Fora isso Ele tem Um conselheiro Que é um mago Da Glorious Reclamation Conhecido como Feydreth Foi basicamente Um das pessoas Que veio Para a Glorious Reclamation Para a cidade Mas ele ficou Aqui Ele está Tomando conta Da cidade No momento Fora isso Tem também Uma monge Conhecida Como Jalila Ela é uma monge Que também Veio Com o Reclamation E ficou na cidade Tomando conta Também De alguma coisa Não sei bem O que ela faz Fora isso Tem três pessoas locais Uma delas É Um cara Chama-do Linton Dimmer Que é O alquimista Da cidade É o cara Que faz Poções de cura É um gordinho Muito pomposo Que gosta de vender Suos íquens Para as pessoas Fora isso Eles só me chamaram As duas Travenidas da cidade Eu E a outra A Jana Você é uma das Líderas da cidade Bem Me chamaram Não ia recusar É claro É tolinhos Eu também Não sei Por que me chamaram Para falar a verdade Mas Eu não vou perder Um pouco De me enfiar Num lugar importante Não é mesmo Justo O que eles tem feito Recentemente Quais tem sido As medidas deles Por enquanto Eles tem apenas Patrulhado Libertado escravos E coisas assim Nada demais Eles também Criaram um mercado Um mercado grande Todas as fazendas Da região Vendem coisas lá Talvez seja A maior situação De pessoas Que eles vão encontrar Aqui na cidade Há muito tempo Alguma chance De a gente conseguir Contato com essas pessoas Que pessoas Que pessoas Os líderes da cidade Olha Eu posso tentar Eu posso tentar O que vocês querem Conversar com eles É isso Bom Estamos aqui Para causar o caos Porque a gente Então tenta Se infiltrar No meio deles Ganhar a confiança Deles Ah Eu posso tentar Marcar uma reunião Com vocês E eles Se vocês quiserem Alguém tem Viu para fazer isso Eu tenho A gente não veio Aqui para convencer Eles A gente veio Aqui para enganar Eles Eu tenho o blefe Também Acho que o faiol Também tem O Gabriel Falou que mercado Eu escutei faribol Bem Passamos os seguintes Então Como vocês Fazem parte Também Da versão Truni Vocês podem ficar Na minha taverna Sem custos Fiquem à vontade Aqui tem algumas chaves Ela passa a chave Para vocês Peguem os quartos Fiquem como vocês quiserem Eu vou tentar Organizar O encontro De vocês Do Deus da Cidade Mais uma coisa O quão seguro É essa taverna Tipo Com relação As outros hóspedes A gente precisa Manter os nossos Esfarces Aqui dentro Olha Sim Aquele Eu tenho apenas Um hóspede Para vocês No momento É um homem Chamado Nicolai Ele e seus dois Guarda as costas Nicolai A minha taverna É uma taverna Diferenciada Que teria um público Digamos assim Mais gótico Por assim dizer A maioria das pessoas Que ficam Gótico suave Gótico suave A maioria das pessoas Que ficam aqui São viajantes de Nidal Pessoas que sentem Saudade da terra mãe De Nidal E vem para aqui Sentir o cheiro Da madeira da sombria Então todo mundo Aqui Digamos assim Não é exatamente Defensores da moral Dos bons costumes A menos que elas Envolvam tortura Então se quiserem Ficar aqui Sem o disfarce De vocês Seguem à vontade Eu prefiro manter O disfarce Que caso qualquer coisa Se for fazer Qualquer merda Na cidade Eu posso ser Desconhecido Que some de repente Há quanto tempo Esse cara tá aqui Ele tá aqui Desde que a Glória Atacou a cidade E libertou os escravos Ele veio pra cá Na mesma época Ele estava aqui Alguns dias antes Quanto você confia nele Quanto você sabe sobre ele Cara estranho Bem Eu não confio em ninguém Na verdade Nem em vocês Mas ele paga Se ele tá pagando Ou eu tô aceitando Bom Só cuidado Pra não hospedar Espiões Além da gente Aqui dentro Bem Se vocês não se importam Eu tenho trabalho A fazer Se essa taverna Realmente parecesse Muito cheia Eu não trabalho Só nisso Tolinho Bom Saber O que mais você sabe Bem Algum dia Você descobrirá Se fosse ela Responderia Responderia No mesmo tom Da sua conta Hoje é algum dia Bom Talvez eu descobri Mais cedo Do que você imagina Quando eu tava conversando Com vocês Ela tinha expressões Ela mudava bastante O rosto Ficava meio digitada Aí ela saiu Aqui Ela parece que tá disfarçada Também Sabe Ela vira aquela pessoa Com cara de morto Que não Sabe Parece que Tá quietinha na dela Não fala com ninguém Meio apática Fox Parque Se me permite Eu gostaria De dar uma Vasculhada Nessa taverna Saber o que diabos Ela responde Só me daqui Então Abra a porta Atrás de mim Beleza Basicamente Porta pra saída Desse lugar Onde você está Onde são os quartos Aqui Seguindo esse corredor Aqui Pra cá Beleza Esse que tem X Aqui na porta Estão ocupados Esse E esse Está trofechizinho Tem dois quartos O quarto Só tem um Ah, tem ele E os guardas dele, né Ah, é Tem os guardas Os outros quartos Pra lá São todos livres Todos livres Tá Vou abrir aqui As portas Pra vocês Chuf 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 Se vocês puderem Me seguir Por favor Claro Caiu Vazei Eu vou Tentar descobrir Que diabos Tem demais Aqui no seu caminho Tipo Os quartos São bastante simples É basicamente Uma cama Digamos assim A cama É de madeira Madeira sombria E tal Meio desarrumada É uma mesa Do lado Uma cadeira Sabe Um lugar Pra você cortar Suas pertences Com uma chave De cofre É um quarto Bem simples Tipo Vocês não achariam Coisa melhor Que isso Numa taverna Numa cidade desse tamanho Sabe É o máximo Desencontrar Numa cidade desse tamanho Cadê o Teras Não Teras tá aqui Tá faltando Cadê o Cadeiro Eu tô aqui Tô indo No quarto Entro num quarto Beleza Juntar aqui Depois a gente Fala com Vou fazer um traje Aqui onde ele tá Deixa eu dar Você viu O que o Falco Zefial Vê né Beleza Então tá certo Ok Boa Eu tenho um plano Diga Eu acho Que Tá na hora Dos seguidores De Omeday Descobrirem Como Os seguidores De Omeday Trabalham Uhum Depois a gente Dá uma Geral Na cidade Eu acho Que Nós vamos Começar A cobrar Impostos Uhum Para Dízimo Talvez Seja o melhor Para a igreja De Omeday O que vocês acham? Me parece Um bom plano As pessoas Não vão Desconfiar Muito De isso Bem O que você Acha que a gente Vai fazer Com as pessoas Que desconfiarem E eu Carro Os túmulos Eu até diria Que pessoas Mortas Não Contam Contos Mas O que você Tiver Eles contam Contam As pessoas Mortas Não contam Não Pera Elas contam Uma sofoqueira Danada Inclusive Diz De passagem Pois é Então Então Essa é uma das minhas Principais Ideias Então É Realmente Desacreditar O povo Ficou Incompreentível É Fácil Felizmente Esses Red Sob Disguise E podem Se disfarçar De outras Coisas Que não Só Por exemplo Eu posso Virar um Paladino De uma Medal Então E você Também Então De quanto Você não Tem uma Espada Nossa Isso é verdade A gente vai Fazer mais Alguma coisa Por enquanto Vai ser só Essa cobrança De Dízimos Por enquanto Só o que Coisas criminosas Eu acredito Distorção Venda De bênçãos Bem Uma mecânica Que tem Nessa aventura Agora Que Espero que Seja interessante Porque Na outra Aventura Não foi É que Tem um Desesperômetro Nessa aventura Basicamente Um termômetro Do quão Desesperado A população Está É um Despermeter Em inglês Legal Então se quiser Colocar aí na tela Rafael Ok A gente já tem Alguma coisa Está zerado Está zero Por enquanto Não fizeram Nada Não fizeram Nenhum Na cidade Ainda Então Conforme Vocês estão Fazendo Coisa Na cidade Esse Desesperômetro Vai aumentando E tipo Isso desencadeia Coisas Basicamente A gente também Pode Desacreditar Os líderes Da cidade Eu estava Pensando Especialmente Com um Alquimista Se a gente Puder Manipular As poções Dele Ah Eu pensei Nisso Mas A gente Não tem Alguém Confiável No grupo Que saiba Mexer Com essas Coisas A pessoa Não precisa Saber Talvez Você esteja Até bom Não Saber Não Eu tinha Uma ideia Se nós Tivéssemos Um Alquimista Nós Provavelmente Poderíamos Eu ouvi Uma história Algum tempo Atrás Vocês ouviram Falar Daquela Nobre De Uma Nobrezinha De uma família Meia boca De Keliakse Que Por acaso Do destino Conseguiu virar Rainha Em Corvosa Não Ele olha nada De história Não Zaro Então Eu sei Eu Eu vi um Vatos Que ela Chegou A Como é que é A envenenar Eu não sei se foi veneno Ou se foi doença A própria cidade Uau Então Se nós tivéssemos acesso A esse tipo de coisa Seria muito fácil Mas a gente sempre pode Arranjar coisas mais simples Tipo venenos E considerando O mercado local Meio forte E a gente tem uma Qualquer coisa Meio imperceptível Que você conseguir Desculpa este Continue Não Eu ia falar Que a taverneira Ela pode também Arranjar essas coisas Pra gente Sim, sim Mas Elas devem ser ilegais Então No mercado Talvez não seja tão fácil A achar Não, não Não é isso que eu quis dizer O que eu quis dizer É que dá pra colocar venenos Nas coisas do mercado Porque você vai afetar A população inteira Também É Mas eu acho que A quantidade necessária De veneno pra isso Seria muito Aham Esse que é o caso Eu ouvi o boato De que Eu não consigo lembrar O nome da mulher De direito Acho que era Ileosa Ela chegou até A pedir ajuda Dos Redmonds Pra isso Uau É Mas se a gente Tratar só As poções Do Do Alquimista A gente vai ferrar Só ele Talvez seja uma ideia Tipo A gente eliminando Os líderes da cidade Talvez até sobrar A taverneira O Alquimista Tava pensando Explodir ele mesmo Tipo Desacreditar Os líderes Vai ser melhor Do que eliminá-los Porque aí As pessoas vão Ficar atrás Da Da taverneira Elas não vão Querer ficar exigindo Tipo Se uma pessoa Só morrer Elas vão Querer que Eu tome o lugar Agora Se ela for Desacreditada Elas vão Fugir Pra alguém Que elas confiem É por isso Uma das melhores Ideias É a gente Ainda Ter aqui As pessoas Usando Disfarces De Soldados Da Glorious Reclamation Um pouco de cada vez Vamos começar Com esse plano De extorsão E depois A gente vê O que a gente faz A mais É Eu boto fé Da gente achar Algum moleque Qualquer aí E queimar ele Por bruxaria Também É uma boa Bem Fael Enquanto isso O que você está fazendo Exatamente Eu quero Tipo Investigar Tudo que eu puder Da taverna Tipo Dar Unlock Tudo quanto é Porta Verificar Cada canto Pra saber O que diabos Essa Taverneira Tá escondendo Olha Fael Você dá Um percepio Pra você Aqui Olha Você dá Uma boa Procurada Na taverna E tal Estraga Todas as portas Olha Você não acha Nada demais Tipo Você acha Que ela Você acha Você funciona No quarto Dela O quarto Dela Fica Aqui Em cima Na porta De cima Alguma coisa Que dê Ideia Do que Seriam Esses outros Afazeres Que ela Mencionou Então Aparentemente Você encontra O que parecem Ser Cartas De amor No quarto Dela Que Bosta Pra quem Alguma coisa Que possa Servir Pra gente Não são Cartas De amor Assim Descarada Sabe Tipo Ah Eu te amo O amor É o amor Da minha Vida Mas aquele Poeminha Drega Sabe O cara Pegou Uma música Sei lá Do molejo E copiou No poema E veio pra Ela Que nojo Cara Alguma coisa Assim Eu sou Eu sou Mas isso Mas isso Já é Demais Quem Dia Vida Essa Pessoa Assinda Com apenas As iniciais Dela O O O Repete o nome De todos Os Os Líderes Da cidade Por favor Descrever os nomes Líderes Da cidade Fica melhor Com certeza De preferência Não renda Que a gente possa Ficar abrindo Toda hora De fato Vamos aqui Handout Líderes Todo mundo Pode ver Ele Beleza Tá aqui O handout Eu vou escrever Agora nele Líderes Da cidade Que a mulher Falou É Ela Loredana Viorica Jana Haldus Outra Taverneira Tem o Alquimista Linton Dimmer É Coloca a profissão Deles Aí Tem O Clérigo De Amedai Principal Opian Nevilindor Opa Tem o Mago Da Glorious Reclamation Cadê o Mago Feydreth Mago Da Glorious Reclamation E Tem a Monge Que é a Jalila Monge Da Glorious Reclamation Tá aqui Então O Meu Alto QI De Astúcia Me Diz Que é a Jalila Pus O Jalila Que era Feydreth As Vezes Ela Mesma Tá Enganando Vocês Tudo Essas Cartas Estão Vindo Do ON Ela Parece Que respondeu Ou Tá Planejando Responder Alguma Delas Tem Algum Rascunho Alguma Coisa De Jogada Fora Alguma Coisa Assim Não 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 Achou Nada Tem Um Trabalho Pro Nos Quarteiro Bom Eu Acho Que Seria Interessante Mais Informações Então Sobre Esse Clérigo O 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 Tá Tão Afim Nela Assim Tipo A Gente Tem Uma Maneira Muito Fácil De Conseguir Chamar Atenção Dele Talvez Até Conseguir Ele Sozinho Em Qualquer Lugar Que A gente Queira Então Ou Usar Isso Pra Difamar Ele Tipo Ele É Casado Sabe Mas Sempre Tem Uma Vanda A gente Faz Um Musgo Casar Com Ele E O Musgo Casar Total Não O Musgo Já Casado Com A Fantasma A A A A A A Vai Ser Melhor Colocar Musgo Porque Aí O Cara Vai Ter Um Caso Com Uma Pessoa Casada Então Tá De Boa Piorou Ninguém Então Olha É Sempre Uma Possibilidade Você Começa Com Um E Vai Comendo Aí Vai Fazer Comendo Pras Beiradas A Gente Devia Ter Mantido Um Um Faceless Square Pra Gente Né Se A Gente Realmente For Fazer Isso O Ideal É Impressionante Essa Conversa Temporal E Espacial Que Continua Explorando Então Volta Pra gente Conversar Vai Lá Cara Tipo Se não tiver Realmente Mais Nada Eu Vou Procurar O Pessoal Eu Volto Lá Pra Sala É Falcos Oi Você Quer Que Eu Converse Com Aquele Nicolai Ver Qual É A Dele Por Aqui Por Favor Ok Ok Quais Foram Os Planos Que Vocês Decidiram Blá 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 Não Sei Que Etc Conversa Tá É Super Blackback Sobre O Dízimo Vocês Realmente Acham Que Isso É Uma Boa Ideia Agora Eles Provavelmente Sabem Que A gente Acabou De Chegar Na Cidade Seria Bom A De Dar Um Tempo Antes De 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 Agir Talvez Paladinos De Meda E Coisas Sim Mas Isso Vai Ser Óbvio A partir Do Momento Que As Pessoas Começarem Contar Para Os Líderes Da Cidade Que Paladinos Ou Qualquer Outra Pessoa Em Nome Da Cidade Tá Começando A Cobradismo Eles Vão Começar A Querer Investigar Quem São Essas Pessoas E Aí Por Exemplo Magos E Outras Pessoas Vão Começar Querer Saber Que Diabo Isso Acontecendo E Aí A gente Pode Se Ferrar Não Se Desse Por Isso Por Isso Que Eu Acho Que Como A A Cidade A Gente Seria Provavelmente Suspeitos Muito Fácil O Cara Lá Do Cais Ele Já Estava Meio Cismado Com Todo Mundo Que Entrava Se A Agir Exatamente Agora Talvez Fique Muito Na Cara A A gente Pode Desfarçar De Qualquer Pessoa Inclusive De Cidadãos Comuns O Problema É Os Problemas Começarem A Surgir A Partido Do Momento Que A Chega Na Cidade A Gente Pode Matar O Cara Eu Gosto Da sua Ideia Carteira Mas Não Sei Se Certamente Não Faço Assim Mas Você Tem Alguma Outra Ideia Para A Gente Fazer Eu Acho Muito Bizarro Quando O Nosso Assassino Serial Maluco Beleza Tem Bom Senso Sabe A Pior Parte É Que O Assassino Serial É Provavelmente Com Mais Inteligência No Grupo De Atributo Inclusive Então Eu Aconselharia A gente Esperar Algum Gênesis Não Inteligência E Monsenso São Coisas Diferentes O Iori Sabe Muito Bem Disso Mas Tipo Sinceramente Eu Aconselharia A gente Esperar Algum Tempo A gente Começar Eu Posso Ficar No Carro Qual Do Mesma Forma Que A gente Chegou A gente Pode Ir Embora E Voltar Com Outras Pessoas Mas Aí Também Mantém O Problema Tá Vamos Então A gente Fica Alguns Dias Pegando Informações Sobre Os Líder Da Cidade Sobre A Cidade Outros Pontos A gente Pode Agir Também Outros Pontos Fracos Da Cidade Tem Pessoas Descontentes Com Alguma Outra Situação E A Gente Pode Avivar Aquela Situação Quanto Mais Informações A gente Tiver Mais Informações Sobre A Cidade Sobre O que A População Espera Da Cidade Sobre O que Os Líder Planejam Fazer Vai Ser De Bastante Utilidade Pra Gente E Eu Vou Ficar Nesse Tempo Lá No Caes Pra Ver Se Quantas Pessoas Começam Chegar Aqui E Quantas Vão Imbora E Se Conseguimos Utilizar Isso Nos Favor O Gellius Era um Soldado Correto Dizem Que Sim Como A Milícia Daqui É Meio Caótica Vocês Já Pensaram Na Hipótese De Se Livrar De Um Soldado Apenas E O Gellius Toda Noite Se A Gellius Você Está Esquecendo De Uma Coisa Ele Tem Como É Que Chama Mas Também Pode Ser Qualquer Outra Pessoa A Quantidade De Falha Crítica Que Ele Tem Vai Mostrar Que Ele É De Não Tem Nada Com certeza Acho Que não Tem Pessoa Melhor Que Ou Quer dizer Pior E Até Porque Se Eu Não Me Engano Ele Tem Um De Diplomacia Também Não Tem Gellius Não Eu Acho Que Não Não Achei Só Tem Intimidate Ah Então O Problema Do Gellius Lomático Também Só Precisa Servir Na Patrulha E Ficar Observando Vai Mas Fique Quieto Ok É a mesma dica Que a gente Deu Para a Gilson Você Anda Com Os Outros Mas Fica Quieto Porque A A A A A A A A A Pode Sim Acho Que É Um Plano Válido Esqueci Seu Nome Pera Pera Ilion Eu Acho Que É Válido A gente Começar A Pegar Informação Na Cidade Ter Alguém Filtrado Na Milícia Com Certeza Vai Ajudar A Gente Vamos Passando Um Tempo Aqui E A Partir Daqui Alguns Dias Daqui Algumas Semanas A Começa Realmente Agir Beleza Então Vocês Vão Retirar Para Dormir Aí Beleza Então Você Vai Andando Aí Os Guardas Dele Né Os Duas Guarda Costas Sentados Numa Mesa Tomando Uma Bebida Alcoólica Uma Cerveja Você Vai Passando Por Aí Ele Já Meio Que Coloca A Mão Nas Armas Assim Sabe Mostrando Tipo Meio Contimidando Você Assim De Leve O Nicolai Tá Emburrado Encostal Olá Senhor O Senhor Deve Ser Muito Importante Andando Por Aí Com Guarda Costas Deixa Eu Pegar Ele Aqui Esse Aqui É Nicolai Bem Talvez Eu Seja É Mesmo O 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 Uau Deve Ser Um Ótimo Comerciante Já Fui Melhor Sabia Que Meu Pai Também Era Comerciante Paula De Formacia Peppa Ganha Uma Intimidade Ganha Um Pouco Mais Intimidade Com Ele Por Causa Da História Ganha Mais Dois Espera Que Tô Com 3D Dice Enabled Beleza Deixa eu ver Como que ele Tava Originalmente Eu Rolei Mal No Dado Eu Acho Você Não Conseguiu Você Não Piorou A Situação Mas Também Não Melhorou Sabe Bem Nós Comerciantes Nós Comerciantes Existimos Muitos Para Essas Terras Aqui Todo Mundo Tem Um Parente Um Pai Um Amigo Um Vizinho Comerciante Que nem Contador Ah Mas Oi Que nem Contador Ah Sim Ah Mas Eu sou de Bem longe Daqui Eu também Não sou Daqui Compreendo De onde O senhor É Eu sou de Nidal E você Hum Eu sou de Opara Bem longe Mesmo É Eu gosto De Viajar Bem Se não Se Não se Importa Eu vou Me Retirar Tenha Uma Boa Noite Boa Noite Amanhã Conversamos Mais É Que você Não Conseguiu Passar Não Sei É Mais Oi Não Conseguiu Deixar O resultado Para Deixar Ele Bom Agora Mas Pode De novo Depois Exato Ele Se Retira Para O Quarto De Os Guardas Também Tanto Que Você Não Ofenda Ele Tá Tudo Ok Mas Eu sou Tão Bonzinho Caio Mas Eu sou Tão Bonzinho Caio Disse O Cara Com Demônio No Corpo Beleza Vocês Vão Retirar Para Dormir Então É Tornos De Guarda Pô É Último Tornos Da Saverna Com Ilion Diga Fazer buracos Em tavernas Beleza Próxima vez Se você quiser Fazer um buraco Você tem que Me perguntar Onde Cara Vocês Vão Ver Quando Pegar Tornar Spell Permanente Existe Uma versão De buraco Mais forte Que é Um buraco Que lá Embaixo Tem Spikes E tem Uma Também Que tem Ácido Tem Tem Um buraco Que sai Andando Sério Eu vou Mudar Meu negócio De Médio E longo Prazo A partir De agora Eu quero Deixar O mundo 10 pés Por nível De mago Mais baixo Beleza Você Vai ser Inventor Do queijo Suíço Exato Cada um De vocês Vai pra um quarto Aí A gente tem que discutir Que o turno Ainda O mesmo da outra vez Você apaga Porque você não tem Nenhuma atividade Pra gente Você é mais Dormindo Então vai ter que ficar nos quartos Da frente Beleza Na verdade Cadê O Dane Como eu imagino Que ele é Deve ser mais Perceptivo Que a gente Eu quero Ele sempre Num dos quartos Aqui da frente Beleza De preferência Onde o carteiro Beleza Então vocês Vão nos quartos Fazem o turno de vídeo De vocês Mas tipo Essa noite É tranquilo Não acontece nada Vocês dormem E acordam Numa boa No dia seguinte Tem que ter alguma coisa Errada aqui Beleza Vocês acordam Vocês ouvem o galo Cantar lá fora E sentem aquele cheiro De Pão fresco Sendo feito Café sendo passado Coisas assim Sabe Weird É A diferença Do cheiro De morte Tortura E vômito Que a gente Tá acostumado Ai Então Eu não vou Vem Rise and shine Bom dia Bom dia Bom dia Eu tenho uma ótima Pra vocês Diga Hoje Os líderes da cidade Vão fazer Um Que no Brunch E Eu convenci eles A convidar Os novos cruzados Que chegaram na cidade Pra participar De esse brunch Afinal de contas Vocês parecem ser Pessoas importantes Que podem contribuir Para a cidade Não querem se juntar A nós Essa nobre jornada Hum Eu acho Você vai ver Bastante eficiente Você falou Falco Ao contrário De uma certa Outra NPC Que a gente conhece Eu ainda estou Hashtag chateado De não ter matado Ela Se fala Volta ainda Como inimiga Ok Ah droga A gente já está No meio do povo O que faremos Mestre Carion Vamos até Esse jantar Sim Nós vamos Bem Coloquem as suas roupas De sair Sairemos em 15 minutos Senhores Eu vou até o meu quarto Lá Usa o desgaste self De novo Pronto Troca de roupa Mas se demora Um pouco Daí Vantagem Dos gaste self Beleza Então vocês Tipo Se preparam Aí Se vestem E tal E saem Aqui Da 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 Taverna E vão Em direção Ao local Onde vai ser Esse branch Então Ó Vocês estão aqui No pequeno Uskwood Que é a taverna E vocês vão Até A mansão Noricopolos Que fica aqui Do outro lado Da cidade Vocês percebem Que essa Pequeno Uskwood Ele é meio que Tipo Fora da cidade Sabe É aquela taverna Que já é Tipo Fora Sabe Completamente Afastada Das construções Vocês vão Isso é um Almoço Um Jantar Um Brunch É um café Da manhã Misturado Com Coisas Assim Ok Vocês vão Até lá Tipo Provavelmente A construção Mais Tipo Chamativa Da cidade É o Tempo Aquele grande Tempo De Omedal Aquele grande Forte A segunda Mais chamativa É essa Mansão Aí Essa Mansão Noricopolos Uma casa Bem maior Que as Outras Uma casa Nobre Com um Jardim Enorme Do lado Tudo mais Ok Esse mapa é grande Ah Eu não me vejo Estão aqui Ah Não vejo nada Está bugado Ah tá Porque eu tinha puxado ele antes Eu tinha colocado ele a priori no mapa Antes de fazer as coisas Cadê o Teras Eu só vejo Que nada vejo Agora você vê? Agora vejo Agora você não vê Claro Sim Enxergo Eu Posso Lutar Onde que é essa merda Não? Padrinhos mágicos Bem Então Vocês chegam E é uma Uma grande casa Nobre Com jardim Assim Vem Plantas de vários tipos Árvores de vários tipos Alguns passarinhos Passando É um lugar Bastante Grande E Uma coisa que vocês Vem Que vocês notam Logo na entrada Aqui É que Ladeando A A entrada principal Tem dois Eu não sei como chama isso em português Elefante Oi 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 Foi O que você está falando? Não Sabe aquelas É um arbusto Pode ser um arbusto Aqueles arbustos esculpidos Sabe Em formato de De alguma coisa No caso Em formato de elefante Então tem tipo Magníficos aí do lado Sabe A gente pode fazer uma aposta aqui Para saber Se eles vão vir Para cima da gente Eventualmente Ou não Pô Tá tão óbvio Assim Pô É achando estranho Eles não terem vindo ainda Tem alguém olhando? Não Por enquanto não Eu vou Falei xixi Nesse elefante Falei xixi No elefante Falei xixi No elefante Vocês vão mandar ele realmente Se infiltrar na milícia Eu acho que ele vai fazer um ótimo trabalho Ele parece um soldado burro e pobre Tô louco Ok Tá bom o áudio agora Rafael Tô abaixo Tá Mudou Cara O elefante não faz nada Contrariando as expectativas de vocês Nesse momento Mas ele marcou seu nome Cara Olha que elefante não esquece É Bem Agora que eu notei que eu não fizemos a porta da casa Bem Agora já foi Vocês chegam aí No local A Loredana vem aqui na porta Ela bate Tipo Dá Alguns minutos E Este homem aqui Vem pra abrir a porta pra vocês Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó Ostentando uma barba bem cuidada E maculados roubes vermelho e branco Nomeidianos Né? Tipo Nomeidianos Nomeidai Este meio elfo Espia através de óculos de prata Com vários esfolos de pergaminho E varinhas mágicas Penduradas no interior Destobos do seu manto Então ele abre a porta Assim Ó Loredana É você? Pode entrar Pode entrar Tipo Ele nem olha pra vocês direito Sabe? Ele tipo Tá olhando Lendo o pergaminho Livro né? Levanta os olhos Assim Vê quem é Ah São vocês Podem entrar Podem entrar Já volta Ali o pergaminho Fica aqui no canto Saúde Certo Tipo E é uma mansão Assim Magnífica Sabe? Vocês estão acostumados Tirei no Peppa Então vai botar onde eu vou falar Com a mansão do Do Fex A mansão do Fex Ela é mais uma espécie de monastério Que uma mansão É totalmente crua Aqui não É extremamente luxuosa Tem quadros Mostrando paisagens Pessoas nobres Em todas as paredes Os móveis extremamente confortáveis Aquela Feitos de madeira Vermelhada Sabe? É um lugar muito bonito Muito luxuoso Eu limpo meu panty De entrada Assim que vocês entram São recebidos Para essa mulher aqui Tipo Ela está vestida Com um colete de couro Super decotado Sabe? Bem Bem à mostra Tipo Ela está toda sorridente Toda sorriso Eu lembro pra vocês Dando risada De tudo E tipo Ela é muito assim Charmosa Sabe? Ela olha pra vocês assim Tipo Aquela musiquinha Do Professor Girafari Do Dona Florinda Sabe? E E ela olha pra vocês Assim com uma atenção Como se fosse a coisa Mais importante do mundo Ela vem até vocês Bem-vindo Meus claros convidados Vocês são As pessoas Que a minha querida amiga Loredana Trouxe para participar Da reunião Não foram? Sim Ela vem até aqui Prazer Ela dá as mãos Pro Dami Meu nome é Jana Ela dá a mão pra você Pra você beijar Sabe? Aquela coisa de Tipo Aquela coisa Já ficou vermelho No meu rosto Já É um prazer Senhora E eu beijo A mão dela Ela tá com algum Anel Alguma coisa assim? Deve ter sim Deve ter na mão dela Sim Beleza Depois Algum dia Eu lavo o dedo Eu tava achando Você ia roubar logo Tipo Beijar e roubar Ainda não Ela vem até você aqui Você deve ser O cruzado Que lidera o grupo E esse adorável Escudeiro Estou certa? Sim Eu sou uma boa cruzada Qual o seu nome Meu nobre senhor? Eu sou Icarion Prazer Icarion Eu sou Jana Ela dá a mão pra você Também Mola Eu faço Um cumprimento Nobre Ela vem até E você Meu bravo anão? Ela Se abarca Que fica na sua altura Bem-vindo A mansão Noricopolos Se precisar de alguma coisa Estou aqui Pra servi-lo Obrigado Se tiver cerveja Eu vou gostar Caio Eu não fui roubado Não Só pra poder Eu tenho Se vocês não sabem Eu sou dono De uma taverna Na cidade A gota mais doce Temos excelente cerveja Importada Do reino dos ladões Se quiser ir lá Na passada Tem um desconto Exclusivo para o senhor Afinal de contas O senhor é boadão É Bom saber disso Bom saber disso E o senhor Tem até o Peppa Qual a sua graça Meu nobre senhor? Peppa Tosnox Encantados Senhora Encantado E tem alguém Em cima do Fael Não? Cadê o musgo? Ah, o musgo sentou O musgo está em casa O musgo já está perguntando Que hora sai o brunch O musgo Aquele carteiro Ele sentou ali Daqui a pouco Está pedindo uma água Senhor O senhor aprende Que é mensageiro Estou certa? É, isso mesmo Que mensagens boas Traz para a cidade De Cantária? Estou com fome Olha Eu mesmo Preparei a comida Que está servida Hoje Espero que vocês Gostem da comida Eu sou Digamos assim A chefe de cozinha Da cidade Vamos ver Se gostarem Podem ir até Minha taverna Lá vocês poderão Comer Quanto vocês quiserem Aí ela chega Aqui a Loredana Minha amiga Loredana Quanto tempo Vem até aqui Sabe Dá aqueles Três beijinhos Meio falso Um lado da outra Elas duas se encaram Aquele ódio Quanto tempo Minha colega taverneira Quanto tempo Minha colega taverneira Sabe Ela olhando Aquele olhar Meio Desprezo Para outro Quanto outro Todo sorriso Para ela Dá um abraço E depois Que ela se apresenta Meio tímido O outro cara Sentado no sofá Também se levanta Para cumprimentá-los Tipo Ele tem os cabelos Pretos Meio bagunçados Como se ele não se preocupasse Muito com a aparência dele Sabe Gordinho Como vocês podem ver aí Uma pança generosa E ele Sempre que vocês entraram Ele tava mexendo Com alguma coisa na mão dele Uma moedinha Coisa assim Sabe Mas assim que a Que a Jana termina De se introduzir Ele se levanta Bem-vindo senhores Meu nome é Linto Dinner Eu sou o dono Da Alquímicos Coração Saudável O alquimista da cidade Caso eu precise De alguma postura de cura Fique à vontade Para comprar No meu sobrecimento Aqui está para o senhor Ele entrega Um vale pro Peppa Um desconto de 10% Na primeira compra Espero que possa aproveitar Olha só Senhor alquimista Sabe Sempre tive muita Muita curiosidade Sobre o ofício Se puder conversar Comigo a qualquer hora Claro Podemos conversar Não tenho Não ligo com alquimia Não Podemos conversar Quando o senhor quiser Durante o branco Pode ser agradável Enquanto vocês estão aí Se introduzindo Chegam mais duas pessoas Na casa Pessoas que faltavam Para a reunião Tipo eles estão chegando Assim Já chegam Cumprimentando as pessoas Olá, olá Bem-vindos E eles entram aqui Um deles É esse homem Aqui Opian Vindor Tipo ele É um homem assim Forte Sabe Musculoso Com físico Avantajado Digamos assim Tem esse cabelo Curto Meio estilo militar E ele veste Essa armadura Esse peitoral E ele está brilhando Tipo não tem nem O que perguntar É mágico Essa armadura dele Está brilhando Sabe Essa cidade da medalha Está beluzindo E tipo Ele chega assim Sorridente Olá Vejo que Os conselheiros da cidade São reunidos aqui E os nossos novos cruzados Que chegaram na cidade Também estão aqui Deixe-me mostrar Para vocês um pouco Da minha cidade Ó nobres senhores E ele fala Tudo isso Sorridente Acolhedor Mas ele não tira A mão da espada A mão da bainha Da espada Em nenhum momento Sabe Ele vai sempre pronto Para sacar a espada E matar todo mundo Ele é um militar de verdade Ou ele é só um Pó de novo Tipo ele já lutou Em alguma batalha Assim Por Klyax Talvez sim Por Klyax Eu acho que não Não Por Klyax Talvez Beleza E a outra pessoa É Essa mulher aqui Eu não consigo Responder o chat E fazer coisas No tempo É essa mulher aqui Tipo Vocês notam Logo de cara Que ela é De uma etnia diferente Ela não é De Klyax Sabe Ela não é Da etnia normal De Klyax Peppa É da etnia Que você está acostumado Lá da sua Terra Donde os seus personagens Vêm É essa etnia aí Basicamente Mais árabe Digamos assim Tipo Ela é uma mulher magra Musculosa Mas tipo O que chama a atenção Nela mesmo É que toda Toda a parte visível Do corpo dela Que não está coberta Pelas roupas Praticamente Está tatuada Com letras E Unas Etc E vocês dão uma olhada Assim mais ou menos Por cima E quem tem Nós de religião Que eu acho que é só O Falps E o Teras Reconhece Que essas coisas Escritas nela São trechos Dos atos de Amedai Que é a bíblia de Amedai Tipo Está tudo escrito Sabe Como se fosse Palavras de Amedai Cobrindo o corpo dela E ela chega Assim só Tipo Faz um cumprimento Com as mãos Para você ser meio Tipo Oriental Sabe E o Nivenidor fala Bem Já que estamos todos aqui Podemos partir Para O nosso Brunch Certo Irmos até lá Frey Dead Ou O Mago Ele me abaixa o pergaminho Ah ok Sigam-me E O Mago Vem até aqui Podem seguir o Mago Ele vem até essa escada aqui Sobe ela E ao subir a escada Vocês vão para o segundo andar Aí eu vou Teletransportá-los para lá Espera aí Estão aqui Está vendo Não Aqui Ah Estou E o Mago Vem guiando vocês Até Essa grande Sala aqui Ah Caio Oi Não tem paredes Não tem paredes Não Só na paredes É We can see everything Tudo bem Não tem problema Ok Não tem nada Tem nada escondido Tem Podem vir até aqui Senhores Eu esqueci de fazer esse lugar Eu acho Aparentemente Tudo bem Não tem problema Bem E eles se sentam As cadeiras Aqui Bem A gente vai usar aqui Uma mecânica Do 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 Ultimate intrigue Basicamente Cada um de vocês Eu tenho a oportunidade De tentar Influenciar Um dos NPCs Desse local Vocês podem escolher Quem vocês vão querer Influenciar E tentar Conversar com eles Ah Foi o mesmo Mas o que a gente fez Nos Conhexegos Não foi? Mais ou menos É que lá não tinha mecânica Aqui tem uma mecânica Para essas coisas A pergunta é o seguinte Caio O que a gente ganha Com isso? Depende Eles podem ter informações Podem não ter nada Depende do NPC Que vocês escolherem Como funciona isso? Bem Essa aqui é a outra visão Para vocês Cada um de vocês Vai poder escolher Um NPC Para conversar Por Digamos assim Por rodada De Influência Do Jantar Do Brunch O Jantar É uma rodada só Tipo É uma hora Duas horas De conversa Vocês podem Continuar Desenvolvendo Relacionamento Com esses NPCs Então Depois de um certo Nível de influência Que vocês tem com eles Vocês basicamente Descobrem coisas Sobre eles Dizem coisa Para vocês Dê informação Foi só Você falou? Bota um pouquinho Do pessoal Nas cadeiras Eu ia colocar Suas imagens Pode ser Também Eu ia mostrar Suas imagens Das pessoas Então Basicamente é isso Como funciona Para influenciar Vocês podem usar Périas sociais Para influenciar As pessoas Então Informacia Intimidate Ou Blef Ou blef É claro Que dependendo De situações Vocês não vão intimidar Algumas pessoas Não vão O que vocês estão falando Vocês não vão Sair intimidando O paladino Por exemplo Vocês tem que saber O que vocês vão fazer E Diplomacia Só funciona Se vocês querem Realmente ficar Amigo da pessoa Se for uma coisa Que vocês querem Enganar a pessoa É bluff Não é diplomacia Então Eu acho Que a única pessoa Digamos assim Em princípio Que é sujeita A diplomacia De boa É a Tavaneira A Loredana Que vocês realmente Estão Sendo amiguinhos Dela de verdade Não é simplesmente Mas vocês podem Caso vocês queiram Desenvolver uma amizade Verdadeira com alguém Vocês querem à vontade Eu não vou Delimitar Fora isso Eles também têm Cada um deles Uma outra perícia Ou outras perícias Em alguns casos Que podem ser utilizadas Para Influenciar eles também Então Tipo Coisas que eles gostam E coisas assim Fora isso Eles podem ter Cada um deles Segredos Ou Pontos fracos Se vocês souberem Esses segredos Ou pontos fracos Vocês podem tentar Influenciá-los melhor Vocês ganham um bônus Bom na influência Tipo Cada um deles Fazem os testes Vão ganhando pontos Com eles E depois de passar Por um certo Número de teste Vocês estão Deixando eles Completamente influentes Vocês podem Estão na sua mão Basicamente Então eu acho que Vou ficar quieto Beleza Além de influenciar As pessoas Podem tentar Também descobrir Coisas sobre elas Coisas que elas gostam E tal Que aí é Sense motive Que vocês vão usar Ou algum knowledge Dependendo da situação Descobrir Eu não vou conseguir Descobrir nada Não Se eu falar Sense motive É capaz De eu perder Até o nome Da pessoa Cada um De vocês Pode escolher Quem vocês não Querem influenciar Pode ser Não precisa ser Exatamente Como fala Na ordem Pode ser Como vocês quiserem Eu acho que nem Estou na mesa Provavelmente Estou encostado Em algum canto Esperando Fingindo Que eu não estou Ali Eu estava pensando Em começar Pelo Opian Por causa Do relacionamento Com a outra O que vocês acham Eu também pensei Em falar com ele Eu pensei Em pedir pro músico Ficar quieto Na verdade É que é o seguinte Seria metagame Fudeu quem não tem skill Não necessariamente Como é que funciona Pra gente usar O Sense motive Pra gente descobrir Coisas Perguntas Vocês vão basicamente Em vez de interagir Com a pessoa diretamente Não podem interagir Com a pessoa fora Eles vão rolar Um Sense motive E observar a pessoa Nesse meio tempo Eles não podem influenciá-la Mas vão descobrir Alguma coisa sobre ela Basicamente Quem pode dar uma ousada No que está falando aí Tem alguém que Como é que vocês Estão de perícias sociais Como a gente disse Eu não tenho carisma Eu tenho Sense motive Então você pode ficar de olho Nas pessoas que estão sendo Investigadas Eu também tenho Knowledge Planes E religion Então provavelmente Você vai falar bem Tanto com paladino Em algumas coisas Planes Eu vou dar um exemplo Vamos supor Que tenha um mago Se vocês falarem Sobre coisas que ele gosta Pode ser que vocês Consigam influenciá-lo Caio Estou falando de Knowledge Ao invés Ao invés de usar Skill social Isso Mas por exemplo Tem duas pessoas aqui Com Que vão ser influenciadas Por religion Seria A Jalila Provavelmente Até pelo fato De ela ter aquele Bando de coisas No corpo E o Opian Talvez Por ser um paladino E blá 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 É ele provavelmente Então Bem Eu sugiro a gente Começar essa porra E ver no que que vai dar Ok Depois eu falo mal Lidera aí Porque tipo A gente tá bem perdido Beleza Eu primeiro preciso saber Quem vai falar com quem Basicamente Eu vou ficar só quieto Por enquanto Tá Então eu vou falar Com Uma pessoa fala E outra pessoa fala Só pode usar Sense Motive Sim Vocês podem Mas tipo Que vocês não tem O que é Tal uma ação Vocês podem Ou influenciar Alguém Ou usar Sense Motive Talguém Basicamente Entendeu Uma ação Por rodada É isso É O branch É uma rodada Só Vocês podem Continuar A gente só tem Uma coisa Que a gente pode fazer Então é isso Nessa rodada Sim Exato É uma hora De interação Que vocês estão Tendo com a pessoa Achei que eram Várias rodadas Que a gente fosse Fazendo vários Testes Vai ter ao longo Do tempo Entendeu Vocês podem Continuar Com a pessoa Depois Ao longo Do tempo Você está Falando Das sessões Ou ao longo Daqui Das sessões Ah tá Agora está Fazendo mais sentido Eu entendi Que a gente ia Ficar fazendo Vários testes Perguntas Tipo Como se fossem Várias rodadas Não 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 O branco É uma rodada Só Vocês podem Mesmo Mesmo dia Continuar Com as pessoas Ou se cada um For pro canto Vocês podem Continuar No dia Seguinte Conversando Com eles Podem Enquilar Com o O O Beleza Beleza Bem Então O O Opian Bem Meus amigos Um brinde A Gloss Reclamation E a Iomedai Ele Bate a Colherzinha No copo Assim né Levanta o copo Por Iomedai E todo mundo Em volta Não sei se vocês Por Iomedai Por Torai Eu assino Com a cabeça Lá de trás Deixa eu rolar O blefe Peraí Eu acho que Você não precisa Blefar pra isso Eu sei Eu tô brincando Tipo Vocês estão aí Brindando né Aí a A Diana fala Espero que gostem Da comida Fui eu que preparei Com as minhas Só pras mãozinhas Menuda minha taverna Espero que gostem Aí tem alguns pães Algumas tortas Ou umas frutas Em cima Sabe Ela pega assim Espero que você goste Loredana Fiz isso pra ela Em você Essa torta aqui Ela corta um pedaço Assim da torta Uma torta de amoras Por fora É tão branca Quanto a sua pele Por dentro Tão escura Quanto a maneira De sua taverna Ela corta um pedaço Assim da torta E come Ainda não tô olhando Com aquela cara De desprezo Pra ela Sabe Cara Eu tô olhando Com aquela cara De gato Quando quer comida Pra mesa Sabe Tipo Só não tô meando Ainda Sente-se aí Sente-se aí Eu quero essa magia Em sumão cadeira Ou ele pode atacar A gente Com cadeira Nem pra ser Extraplanar Essa cadeira Viu Olha Se fosse Extraplanar Provavelmente Ela tem Smart Evil Seria bom Pra gente Você senta Na cadeira De repente Sentiu Smart Evil Geralmente Ok Eu agradeço Pela cadeira Pra eu poder Sentar a mesa Com vocês E Tipo Meio que Um pouco tímido Assim Podia me dar E Levantou O que quer que tem Ali pra viver Beleza É um Tem vinho Tem sucos E tudo mais Uma coisa Que vocês Reparam É que Apesar De Digamos assim Do local Das pessoas Que estão aí Serem Tipo Se olham pra cara Delas Todo mundo Tirando A Loredana Ter aquela cara De pessoa bozinha A mansão É completamente Gótica Sabe Não combina Em nada Com a Com eles Completamente Diferente Ah mas é Porque Não era Mais que Sim Aí a A Jana Né A taverneira Então meus caros Amigos Se enxergados Da cidade Conte-nos O que estão achando De nossa grande Cantária Bem divertido Não é tão boa Quanto uma cidade De anão Mas é boa Pra uma cidade Humana Eu tô olhando Pra comida Não sei se eu posso Comer ou não Vamos Coma garoto A Jana tá falando Obrigado Eu já comecei Tipo Como se Isso não fosse Muito comum Pra mim Não é Na verdade Eu tô comendo feliz O Opian O Paladino Olha pra você Max Você tem um Grande escudeiro Diga-me Ele é de alguma Casa Nobre? Eu olho Assim É Eu diria que sim Embora eu não Tenho muito Muito contato Com as Casas Nobres Locais Então Eu encontrei ele Perdido no campo De batalha Nossa Que interessante Onde vocês Estavam lutando Eu tô com a boca Cheia Caio Tô comendo Obrigado Tô tentando Lembrar o nome Do lugar Que tem Os Orcs Caio Ah Exatamente Nossa Você vende Lounge Então Você deve ser Então Blastwall Provavelmente Não Eu vim De Mendeve Uau Mendeve Tem um lugar Para o Arrekeliak Esse lugar é Mendeve Que isso A Rainha Gaw Fez se sentir Amar Houve um Cervo De Omendai Comentando isso Do reino dela O reino Isso não é o problema O problema O que vocês enfrentam Lá Aqui Nossos inimigos São terríveis Mas não se compara A os inimigos De lá São só Blast Propagando Para as massas A monge Vira pra você Teras Qual é o seu nome Senhora não Tordek Você veio aqui Para o templo De Omendai Recém O templo De Torag Recém Aberto Na cidade Tordek Feio É Eu aproveitei Que Conheci esse pessoal Vindo pra cá É um templo novo Lá Vou lá Também A líder Do templo A líder Do templo Chamada Kassira A Justa É realmente Uma anã abençoada Vocês vão se dar muito bem Provavelmente É bom saber É bom saber E tipo Estão servindo Comida Para todo mundo E tal O mago Está na dele Tipo Ele pega uma comida Coloca na boca E come Ele está Lendo os perganinhos Sem se portar com ninguém A Jana Está cochichando Com todo mundo Conversando Ah então O que achou De minha comida Não sei o que tem O Otmo Pergunta para vocês Então Onde você veio Onde você vem Ele meio que Puxando o assunto A monge Está quietinha Só faz uma outra Colocação O O Alquimista O gordinho Ele está quietinho Na dele Comendo também Só precisa Ter atenção Muito De nada Na dele Completamente Beleza O que vocês querem Conversar Opian Me diga Como você conheceu Tantas Pessoas Assim Aliás Desculpa Opian Me diga Como você conheceu Essas pessoas Que estão aqui Hoje Bem Eu sou O sacerdote De Omidai Aqui da cidade Como o padre Principal da cidade Você acaba Conhecendo muitas Pessoas locais Conheci Conheci A Jana E a Loredana Quando ele olha Para a Loredana Assim Sabe Ele fala Loredana Nem precisa Ter esse motivo Né Ah Loredana Mas basicamente Elas eram As sabeneiras Da cidade Por isso Eu conversava muito Com elas Já o Senhor Linton Ele conta Para o Alquimista Sempre teve Uma parceria Muito forte Com o templo De Omidai Pois ele Fornecia Poções Para os pobres Já a Senhorita Jalila E o Fadret Vieram Para a Grosso Reclamation Os conheci Há pouco Tempo Atrás Mas são Grandes Pessoas E ele Sempre Falando Com a Mão Na Espada Sabe Ponto Para sacar A espada Smythe Evil Smythe Evil Smythe E tipo Você percebe Teras Que a armadura Dele É Muito Bem Feita Ela exala A magia Direto Sabe Não tem Como não Perceber Que a Armadura Dele Mágica Quanto A gente Tem que Escolher Nessas Ações Para Fazer Agora Quando Vocês Quiserem Na verdade Então Eu posso Quero me Falar Então Com Quem Que é O Espaladino Da Espada O 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 Tipo 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 Em relação A armadura Dele A espada Meus olhos anões Deixam ver que seu equipamento é de uma qualidade impressionante Acho que muitos ferreiros anões terem inveja da pessoa que fabricou seus objetos Me diga quem fez a sua armadura Eu não sei se a espada dele que eu posso ver da bainha do cabo da espada também Se ela é interessante também A espada eu não sei se ela também é Ela deve ser mágica e tal Mas eu acho que ela não é tão Tão especial assim Deve ser só mais um Especial mesmo essa armadura Tá Me diga Me conte dessa armadura Deve ter alguma história Deve ter alguma coisa interessante Sobre ela Você tá tentando influenciá-lo Ou você tá tentando fazer o que exatamente Com isso Ah Eu tô tentando influenciar ele com algumas coisas mais de armadura Sabe Tipo Nossa Olha como ela é bem feita aqui Como ela é bem ajustada Esses detalhes Esses encantamentos Não sei Ah Eu tava praticamente virando pra ele e falando Seu vestido é uma graça Tipo esse Só que tipo Caramente esse tipo Sabe A pessoa sabe a marca Sabe Alguma coisa assim Liga qual a marca desse vestido que você tá usando Ele fica Ah Foi feito ou vendido por um Um grande ferreiro Amigo meu Você percebe Você percebe Você percebe Que ele fica um pouco Não posso dizer Uma tristeza Uma tristeza No olhar Quando ele fala isso Sabe Ah mas olha aqui Olha esse fecho Olha essa Essa parte aqui Como tá muito bem ajustada Tão bem cuidada Também Essa armadura É Ele realmente Era um grande ferreiro Um dos melhores que eu conheci Você percebe que ele tá O rosto dele Costuma ser Acolhedor Fica um pouco triste Sabe Quando ele fala Desse amigo dele Ferreiro Você acha que talvez Essa skill não seja apropriada No caso Você pode tentar Bluff Se você quiser ainda Eu não tenho Bluff Eu tenho Sense Motive Eu posso Você pode tentar Sense Motive Posso aproveitar Da reação dele Pode ser Pode rolar É Falei mal pra caralho 13 É Você rolou mal pra caralho Essa é boa definição Que você fez Ô Caio Como é um jantar A gente não pode assumir Um steak ten Não Vai ficar muito fácil Essa armadura é top Beleza Aqueles 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 dois gemas Que a gente matou Eles eram Eles eram Paladinos também Eles eram Clérigos Clérigos Estê Você quer que eu tente Tirar alguma coisa Sobre a armadura dele Aliás Tente me aproximar dele Faz o que dizer Tipo Eu só tô tentando usar Uma skill que eu tenho Que é decente Entendi Beleza Quem mais quer fazer Alguma coisa Eu só acho que eu Vicente Se vocês quiserem Eu uso Tipo Date Você pode Entretar alguém Não é possível Tem que ser Um pouco Diga A minha pergunta Já contou como Influência Ou ainda não Não Você não rolou nada Ainda Não rolou nada Ok Pergunta Vocês querem Tentar alguma coisa Com Opia Ou vocês querem Que por exemplo Falar com o Peppa Alquimista Sem metagame Faz o que você quiser Tá Ok Então eu vou falar Com Opian Vou perguntar Vou dizer que ele parece Bastante próximo Do cara Da armadura Do amigo dele Do amigo dele Que fez a armadura Posso rolar Posso rolar um bloco Aí? Pode Pode Será mais Muitiplomas? Não Porque é de mentira Ele tava enganando A pessoa É pra estar Esfudendo com a pessoa Provavelmente É Ele fala É realmente A pessoa que fez Essa armadura Era um grande amigo meu Nós Estamos na cidade Há muito tempo Não estávamos na cidade Há muito tempo Ele realmente foi Uma ótima pessoa Mas O que aconteceu Prossiga Bem Digamos que Ele não está aqui hoje Apenas isso Mas Não sou de coisas melhores Não vamos Diga-me Janila Como estão As coisas Lá nos campos Você conseguiu Influenciar ele Peppa Você conseguiu sim Você ganhou um ponto Com ele Então Basicamente Esse foi em um só Deixa eu ver Deixa eu ver Foi dois pontos Você ganhou Foi ou não Foi dois Beleza Você passou por mais de cinco O DC Então você está com dois pontos De influência com ele Tipo Você não sabe qual é o máximo Tem que chegar Mas chegando no máximo O cara fica meio Dizinho seu Basicamente E lembre Vocês também podem usar A fraqueza das pessoas Contra elas Se vocês souberem A fraqueza das pessoas Ganham um bônus De mais quatro No teste É tipo A gente acabou de chegar A gente conhece a fraqueza De todo mundo Ah então Vocês podem tentar descobrir É por isso É o sexto motivo Por exemplo Ou pesquisar Para as pessoas Também Fora do jantar Então beleza Você ganhou dois pontos Com ele Peppa Deixa eu notar aqui Mas tipo Ele Está meio receoso De falar Sobre o amigo dele Você percebe Isso claramente Mas ele Tipo gostou Da maneira Como você pode Se importar Com ele Sim Era essa ideia Da importância Para o drama dele Beleza Quem mais Quer fazer alguma coisa Eu não sei Se eu posso falar Vocês sempre podem Prestar ajuda Também Viu gente Esperem juntar Todo mundo Uma pessoa só E prestar ajuda A pessoa rola E o outro ganham Mais dois Tá montindo A pessoa Gastando Nessa Sim Vai Mas É melhor Do que não Fazer nada Cara O que eu consigo Fazer É escalar A pessoa Que bom Que bom Que você falou Eu posso Montar Uma das pessoas Eu pensei em tudo isso Mas eu achei que ia ser Um estranho Mas eu também Posso montar Certamente Seria estranho Te garanto Eu vou conversar Com a monge Beleza Ela tá lá Quietinha Tomando um pouco De Tipo Ela tá Segurando Um pires Na mão Uma xícara Tomando Devagarzinho Olhando em volta Bem quietinha Na dela Javila Ela vira Diga senhor Me conte De onde veio E porque tem As sagradas Escrituras De Omendai Impressas Em seu corpo Muito peculiar Nunca vi Tamanha devoção Obrigado senhor Bem Eu venho De uma terra distante Conhecida como Peraí Cadira Se eu não me engano Cadira Com o que? É Venho de Cadira Quando eu era Apenas uma menina Eu fui vendido Como uma escrava Para algum Mercador De escravos Aqui de Queleax Bem Eu passei Alguns anos Da minha vida Num mar Num barco Servindo Esse meu senhor Até que Ele aportou Na cidade De Absalom E lá O barco dele Foi atacado Por Devotos De alguns deuses Que combatem Perataria Como Carden Caelin Então Eles me resgataram E me entregaram Para um culto De Omidai Na cidade Fui criado Por eles Basicamente E Achei que Poderia dedicar A minha vida A ajudar As pessoas A se libertarem Como prova De minha devoção Em Omidai Eu escrevi Em meus braços Alguns de seus Maiores feitos Quanta devoção Obrigado Meu senhor O senhor deve ser Muito devoto Também Afinal de contas Um cruzado Alguém que a gente Estou apropriando Deve ser uma pessoa Muito devota Devoção Não é Não é necessário Para lutar Contra os maus Do mundo Apenas a espada Bem Eu só tentei Diplomacia Dá para fazer o que Com ela Diplomacia Você está tentando Realmente ser amigo Dela De verdade Olha Se a resposta Se fosse sim Para qualquer um De nós Isso é meio estranho Então Diplomacia não adianta Teria que ser bluff Com eles A única pessoa Que dá para fazer Diplomacia Mas ele não A única pessoa Que dá para fazer Diplomacia De boa É a Loredana Porque teoricamente Vocês Realmente podem ser Amigos dela Não Eu quero intimidar Ela Fora daqui Você pode rolar Um bluff Você não consegue rolar Alguma coisa Sobre as escrituras Que ela tem Você pode rolar Um knowledge Sense motion Para descobrir Sobre o que Ela gosta Também É O segredo Dela Pode rolar Eu quero descer Eu rolei Tão mal Quanto esqueço Olha Você passou Isso eu falo Pior que você Na verdade Eu falo Igual Mas aqui Ele tem menos Só tenho mais Ah tá O dado foi mesmo Olha Ela fala Estou conversando Assim e tal E ela solta Algumas coisas Assim Você não acha Que esse lugar Aqui não Estão tanto Quanto Monótono As pessoas Apenas Querem conversar Falar sobre Deus E coisas assim Eu gosto disso Eu realmente gosto Mas eu gosto De você acertar um pouco Também Nessa hora eu solto O mestre Karim Fala que eu pulo Bastante alto É mesmo Meu pequeno Você consegue Pular alto Ah Eu não sei É o que ele fala Tipo Ele diz que a gente Tem que treinar Nosso corpo Pra que a gente Possa enfrentar Os maiores desafios Que a gente Possa ter no futuro Ele me faz treinar Bastante durante os dias E quando a gente Tá Andando por aí Seu mestre É uma pessoa Muito sábia Seu mestre Por que você Não demonstra Pra nós As suas habilidades Acrobáticas Ah Eu não sei Aqui Nesse momento A agenda É claro Que é aqui Ela pega A toalha Na mesa Puxa Assim Fica os pratos Em cima Na mesa Perfeitamente Ela joga No chão Assim Por que você Não faz Uma acrobacia Aí Meu Meu Caro Cavalorista Eu fico com aquela cara De tipo Fiz besteira Olhando pro Mestre Cário Eu devo Por favor Demonstre Suas habilidades Tá bom Não mata ninguém Só Tá bom Tipo Tem alguma coisa Alta aí Alguma coisa Que eu dê pra utilizar Pra fazer alguma coisa Além de Dar uma cambalhota No chão Pode pular Pra cima da mesa Se quiser Pular Se com as pernas De volta De volta Tá O que você quiser fazer Pode ser Tipo Eu dou um pulo Pra cima da mesa Se der E depois eu dou Uma mortal pra trás Pra Pra algum dos cantos Da sala Beleza Como eu tô com roupa social Sem armadura Nem nada do tipo Acho que não deve ser Tão esquisito Rola acrobatics Aí Vamos ver o que vai acontecer Se tiver rolando Tão bem Quanto eu Mas pode acontecer Eu cair de cabeça E o pessoal ficou preocupado Vamos lá Descabe o que você fez aí Você passou Descabe o que você fez aí Caralho Ainda envergonhado Pra caramba Eu tô meio vermelho Eu peço licença Do pessoal da mesa Tirar um pouco As coisas Pra ter um pouco De espaço E tipo Eu já Pulo Meio que dando Uma estrela Em cima da mesa Depois disso Eu dou uma camelota Pra trás E termino pulando Girando duas vezes Dando uma mortal Pra trás E caindo no chão Eu falo reflexo E tento pegar Pegar ele no ar Pode rolar Pode rolar Pode rolar Pode rolar Mas eu vejo O nosso carteiro Caindo Eu já corro Pra cima dele Meio que preocupado Ah, você está bem, senhor? Ah Tô 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 Aconteceu Nada O Linton Ah Você está bem? Quero Sei lá Uma poçãozinha Pra passar Aqui onde você caiu Pode parar Pode parar de doer Talvez Aqui ele pega Uns Aqui senhor Aqui Toma Toma Essa poção aqui Vai melhor Na hora Vai sumir na hora Eu pego E agradeço A gentileza Eu volto meio sem graça Pra Monk Ah Não foi um dos meus melhores dias Ah É tipo Eu acho que eu fui mal O O O Dito até caiu Ali da cadeira Sei lá Talvez tenha sido minha culpa Na verdade Foi um excelente pulo Meu caro jovem Ela está com os olhinhos brilhando Você realmente é um brilhante acrobata O seu mestre Deve ser cuidar muito de você Obrigado E tipo Você chegou no nível máximo Com ela já Uau Só pulando assim E roubei Caramba Roubei Consegui dois sucessos com ela Era que precisava Pra deixar ela Felizinha Ah Então vou escalar a mesa mesmo Tem que ter alguém Que se interesse por isso Ela está super impressionada com você Te puxa num canto E começa a conversar com você Eu estou muito tímido Eu não queria ter feito isso Eu achei legal Ela gostou de mim Eu fico feliz Mas eu não estou acostumado Com essas coisas As pessoas não costumam falar comigo Ela é bem tímida Igual você Na verdade E ela fala pra você Que atualmente Ela está tomando conta De um local Conhecido como Hardship Heart O que tem lá Antigamente Esse local Era um campo Onde eles vendiam Escravos Halflings Mas quando a Glória Declamention Chegou Eles Destruíram Os escravistas E agora o local Funcionou como Uma espécie de Onde colocamos As pessoas perigosas Para a cidade Espécie de que? Felizão Tá Onde colocamos As pessoas perigosas Para a cidade Algumas pessoas Ainda São leais Os trumes E ela Cuxa no seu ouvido E ela Cuxa no seu ouvido Não conta pra ninguém Mas inclusive Tem uma Hell Knight Presa lá dentro Tudo bem Eu não posso contar Nem pro meu mestre O seu mestre Parece uma pessoa Confiável E um cruzado Você pode contar Sim Obrigado Eu não saberia O que eu faria Se eu não pudesse Contar pra ele Eu fiz um juramento Pra ele Beleza Ela contou Você conseguiu influenciar ela Alguém mais Viu tentar alguma coisa? Perdoa um Sense Motive No Birding Que me ajudou Beleza Ele tá lá Tipo Tentando te ajudar Então Teve essa poção aqui Minha senhora Essa pomadinha Essa maravilha Vai acabar com a Acre Inclusive Pode passar aqui Pode enrolar Um Sense Motive Olha Cacete Ó Você descobriu Musgo Que Tipo Você olha pra ele Assim Suando frio Tentando te ajudar Sendo o mais Bonzinho possível E tal Mas você percebe Que ele tá Meio que fingindo Isso Sabe Percebe Que ele é Tipo O que eu posso dizer Ele não é Essa não é A verdadeira Personalidade dele Entre essas Essas gaguejadas Que ele Que uma pomada Essa senhor Às vezes ele Tipo Parece que Ele olha Meio feio Pra você Meio irritado Com ele Sujeito a esse papel Que ele tá Tendo que Ter aí De ser O gordinho Bonzinho Você percebe Que esse não é O verdadeiro Ele Sabe Você ficou Observando Um tempão Aí Você percebe Que ele é bem Diferente Do que ele Demonstra Ser Na verdade Então Eu vou Dar o Tabete Na mão Dele E falar Pra ele Tirar as Patas Sujas De mim O que? Tem que ir Ele não andava pra gente Finge que não conhece Cara, o gordinho Abriu a boca assim Ficou completamente assim Sem palavras Todo mundo Tava batendo papo De repente você bate Parou Todo mundo olhou pra você Cadê o barulhinho de risco? Não cara, eu tô achando que o músico Foi assediado aí agora Aí o paladino Ele é dele é um Clare, ele é um paladino Tá tudo bem aí? O que aconteceu? Eu não gosto de pessoas fingidas Meu Deus Nossa Acabou de se livrar do Eles se olham assim Sem entender nada O que houve? Eu não sei Eu apenas tava tentando ajudá-lo Não sei Talvez Talvez ele não goste de pessoas gordas Não sei Foi uma conclusão rápida E eu sento o Sarah na cadeira A mão de cochilas com você Ele é sempre sentadinho assim Eu não sei Eu não sei A gente encontrou ele no caminho Tipo Eu não sei o que aconteceu Até hoje pelo menos Ele nunca fez nada assim Fique de olho nele Ele não parece confiável Ok Beleza Beleza Quem não agiu ainda Eu acho que Todo mundo agiu Foi né Acho que sim É A não ser que você queira rolar pro Anakin Beleza Então vocês ficam aí comendo Olha Eles não discutem nada assim Digamos assim Muito estratégico Esse time Eles estão conversando Aqui Tipo Na Ouf Day Vai ter o grande Feira do Mercado E tal Em pessoas de várias regiões O padre tá falando pra vocês Que Infelizmente Como A A igreja de Amedalha É o Digamos assim O centro das tropas Da Glória de Amedalha Aqui O tempo está fechado ao público Com exceção Dos cultos que temos Todo Sunday Todo dia do sol Que as pessoas são permitidas Entrarem No hall principal da igreja Onde temos orações E tal Sejam convidados A entrarem lá E orarem para a Amedalha Sabe Tipo Eles estão Basicamente Discutindo Esse tipo de coisa E tipo As pessoas Estão Terminando de comer E as pessoas Começam a se retirar O primeiro que se retira Da mesa É o mago Ele fala Bem Se não se importam Eu vou para os meus aposentos Vocês sabem Onde fica a saída Não sabem? Ele não espera Vocês responderem E teletransporta Caraca Ele nível alto Ele ficou puto Porque ninguém Falou com ele Certo Na verdade Ele gostou Ele é antissocial Para caralho Ele ficou aliviado E Fora isso A Diana falou Caso alguém Queira Comer mais De meus Deliciosos Doces Fique à vontade Para ele Até minha taverna Por favor Não vão ficar lá Para dormir Continue dormindo Na taverna Na minha querida Amiga Viora Rica Eu não quero Roubar os clientes Dela Mas fique à vontade Para comer Na minha taverna Bem Se me permitem Senhores Tenham um piano No primeiro andar Caso queiram ouvir Alguma de sua melodia Eu estarei por lá E ela se retira A Monge E o Alquimista Também saem E o Paladino Bem Acho que está na hora De irmos embora Certo senhores É Acho que sim É Vou escoltá-lo Para fora Venham E ele Basicamente Vai levando vocês Até a parte de fora E tipo Quando vocês estão Para sair da Da taverna Ele fala Ah A Loredana Foi falo Da mansão Mansão Eu falei o que? Taverna Taverna As vezes estavam saindo Da mansão Ele vira Ah Loredana Sobre aquele assunto Que discutimos mais cedo Você tem alguma resposta? Ela só olha Ah Não Ele fica Meio triste Assim Ok Conversaremos de novo Normalmente Então Obrigado por terem vindo Senhores Espero que Cantária Seja tão bom Para vocês Ou vocês serão Para Cantária E Fecha a mansão E vocês vão embora Ou pelo menos Entendeu Bem Não foi Completizaste Aí a Loredana Vira para vocês Loredana Fala Aquela vadia Da Jana Sempre Querendo passar Por cima de mim Eu odeio ela Não Não Diga Não Teria Percebido Agora Me diga Qual é o problema De seu Apontar Para o musgo O que é o nosso Problema Você foi uma confusão Com o cara Mais inofensível Lá de dentro Inofensível Ele estava sendo falso Ele não pensa Daquele jeito É aquela hora Que a gente realmente Não acredita no musgo Mas tudo bem Sério Se for pra explicar Com alguém Eu falo com a Jana Jana Não com ele Vocês estão Acreditando muito Naquele Naquele cara Eu acho Que Vocês tem que Abrir os olhos Mas Por que diz isso É E você tem que Fechar a boca É Também Mas A gente A gente Conversa mais Sobre isso Lá na taverna Querido amigo Dito Melhor É a gente Voltar Bem Voltar Pra taverna Se quiserem Me acompanhar Eu guio Se não Faz o que Vocês quiserem Pode voltar Se você guiar Também Você falava Musgo Estou pensando Agora Tipo Se eu Como o Dito Disse que Eu não confiei Naquele cara Esse Fica que Eu como Guelhos Devo ter confiado Muito no cara Essa lógica Deu um nó Na minha cabeça Ok Ele parece Uma pessoa Amada É Olha Se tivesse Uma ripsa Contigo Na cidade Sairia toda Na manchete O convidado Dá um tapa Na mão O que vocês farão Eu quero voltar Na taverna Conversar Com o cara Algumas coisas Algumas coisas Importantes Vocês descobriram Que aquela Jana Ela é a dona Dessa taverna Aqui A gota Mais doce Que é a outra Que vai na cidade Vocês também Descobriram Que O Linton Aquele alquimista Lá É dono Desse alquímicos Coração saudável Que é esse local Aqui O mago Que ficou O tempo todo Entregado nos livros Ele mora aqui Nessa mansão Ele atualmente É o Ocupante da mansão E o clérigo Mora no tempo De Medaia O abrigo Dos valorosos Fora isso Foi mencionado Para você Teras Que existe Na cidade Um tempo Dedicado A Torag Santuário do Martelo Sim É um tempo novo Recém aberto Na cidade E Acho que Descobriram isso O resto Não cumpriram mais nada Bem Tem algumas coisas Que eu deveria te contar Mestre Karen Mas Talvez a gente Deve soltar Para a taverna Primeiro Olá amor Estou ansioso Para ouvir O que quer Que você tenha Descoberto A gente Tele-transporta Para a taverna A musiquinha Do Batman De volta Para a bate-taverna O pior Que é um lugar Escuro De madeira Preta É realmente Bate-taverna O lugar é bem Dark O O O O O O Nicolai E os guarda-costas Dele Sentados Numa mesa Vocês estão aí O Caio, quanto custa a cerveja? Irrisório Irrisório Alguns Eu posso pagar pra todo mundo E assumir um take-time pra falar com o cara? Não Droga Você pode falar com ele Eu vou falar com ele Eles queriam resolver algumas coisas antes que isso Ah, vocês podem resolver as coisas antes que eles quiserem Fiquem à vontade Beleza, então vamos lá Não aqui na frente de todo mundo Vamos tomar a sala Fechado Tem uns quartos lá em cima Olha quem aqui é mais longe Ah Estão todos aí? Porro Para todo mundo aqui Enfim Encosta a porta Tira o O Capacete O chapéu Desguia Que bosta desse negócio Não aguentava mais Porra na minha cabeça Ah, então O Fox Sabe a Como eu não senti saudade disso Ah, então A porra da monge lá Ela diz que Ela cuida de uma espécie de cadeia Aqui na cidade Onde ela Colocou todo mundo Que foi responsabilidade Por algum certo tipo de crime Ou coisas do tipo E Entre essas pessoas Tem uma porra de uma hell night Lá dentro Talvez Ela possa nos ajudar De alguma forma Se a gente conseguir libertar ela Interessante Além disso Existem outros escravistas E coisas do tipo Que existiam na cidade E à medida que eles foram Libertando os escravos Acho que eles foram Colocados lá dentro também Se a gente conseguir Algum tipo de revolta Alguma coisa assim Talvez eles também ajudem E olha Que porra Foi aquela Ok, isso não me parece Uma pessoa confiável E com que diabos Você acha Que era o motivo Oi E por que diabos Você acha Que isso era o motivo Por que você acha Que ele não era confiável Ou desgraça Eu não senti isso Você não sentiu isso Eu desisto E o que foi Que diabos Que ele te disse Que você sentiu Isso Ah, ele parecia De uma forma Meia estranha Eu Acho que ele está Fingindo que ele é Uma pessoa burra Porque ele era gago Ou é porque ele era gordo Eu não senti 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 Talvez eu fosse Esse alquimista Sei lá Não que isso tenha A ver Mas também Que isso tenha A ver Com o patricio Burn Caralho Caralho Eu vou dar uma olhada Nessa porra Desse alquimista Mas se ele não tiver Porra nenhuma Pelo menos Maneira Das próximas vezes Você quase ferrou Tudo lá Eu conheço a ripa Que olha Que ele está pedindo Para maneirar Eu ainda tenho Uma porra De um contrato Para seguir Cacete Todos temos É Aparentemente Algumas pessoas Realmente não sabem Entender Como funcionam Os contratos O contrato Não está falando Que eu não podia Reclamar De um cara Que gostar Em mim Eles já tem Um ponto Mas porra Se a missão Era para De uma certa maneira Tentar ganhar Sei lá Confiança Deles Ou pelo menos Que eles achassem Que a gente Não era Alguma coisa Estranha Na cidade Que diabos Foi batendo A porra Do cara Porque não contou Simplesmente Para a gente Que revolta Isso aqui Está deixando Essa entrega E virando Dorama A segunda Gabriel O Dalek No fundo Agora tinha O fundo É Eu me desfaço De Dalek Ok Cacete Eu senti Que era necessário Tá Eu vou dar uma passada Nesse porra Desse alquimista Ver se ele realmente Tem alguma coisa De estranha Mas até lá Cara Tenta ou não Dar mais uma dessas Vou tentar Pelo menos Não no meio De tanta gente Cara Se tivesse Arrumado Uma confusão Eu ia ter que Matar todo mundo Você ia adorar Porra Ia Mas não era o plano De qualquer forma Isso poderia ter ferrado Toda a minha Sufretada Na cidade Enquanto eu Estivesse aqui no contrato Só Fora isso Não Mas tipo Eu ainda tenho A parte do contrato Que eu preciso Obedecer As suas ordens E Tentar fazer o máximo Possível Para cumprir A missão Ou Os nossos trabalhos Queriam ser amados Ok Beleza Ele vai ter que Chamar o Wolf Lá Para uma sessão De psicologia Meus colegas De trabalho Não me Entendem Beleza O que vocês fazem agora Você vai falar Com o cara Lá Peppa É O que diabos Mais vocês descobriram Lá na porra Daquele negócio Lá Olha Que diabos Aquela comida Estava boa Não sei Provavelmente Estava envenenado Ah Bosta Vou ter que vomitar Depois Nada com gosto De veneno Pela manhã Alguém mais Descobriu alguma coisa Lá Não Não Faladinho Não existe Cambada De incompetente Eu trabalho Mais A longo Meu plano É de longo Alcance Cara Eu quero ver Se você Continuar na cadeira Que nem aquele cara Fez Aquilo Seria longo Alcance Ok Ah Bom O que vocês Pretendem fazer agora Eu quero falar Com o Nicolai Quem que é esse mesmo É o cara lá da frente Ah O misterioso da taverna Que nunca sai daqui Bom Tenta conseguir a amizade dele Obrigado Se por acaso Ele for algum tipo De espião Avisa que eu vou ter O maior prazer Em arrancar a garganta dele É Na verdade Se ele for algum tipo De espião A gente acha que é melhor Não Se ele for um espião Da Glória Eu aclamo Nem um pouco Não Realmente Mas se for um espião Bom Enfim Eu vou descobrir Porque ele está aqui Vai Beleza Você senta aí Você vai acompanhar Você pode ajudar Também no teste Vocês podem ajudar No teste E tal É uma coisa Eu sei que ele está Muito bem Com pessoas Senta aqui Eu acho Talvez seja esse No outro episódio Eu sei que ele deve Também com pessoas Talvez seja Olá amigo comerciante Como vão as coisas Nesse dia maravilhoso É Continuam meio paradas Aqui Se não é nessa taverna Ai Dá visão do Peppa Não compreendo Oi Tá tudo escuro Dá visão do Peppa Peraí Dá a visão do Peppa Tá baixo Não 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 Visão 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 Não audição Visão Peraí Você consegue ver Nada Não é de boa Eu boto meu token lá Deve dar Dá pra ver agora Eu acho Dá pra não Ah eu tô falando Besteira Peraí Você deu pro token errado Eu dei pro token errado Que tem dois aqui Beleza Você vê agora Agora sim Beleza Ah as coisas continuam meio paradas Sabe como é né Assinada por aqui Sei Sei sim Você tá aqui faz bastante tempo Cara Ah estou aqui ó Mais ou menos um mês Hum Uau Isso é bastante tempo Pois é O que você tem feito aqui Fala diplomacia Pode ajudar Claro O músico fala alguma coisa Ajuda A senhora diplomacia Podia ter ido Pode ir lá também Pode todo mundo Ele tá montindo Cara A coletiva Você pode ajudar Gellius Gellius cai da cadeira de novo Se não ajudou O Falcos Caralho O que você falou Eu ajudei o Falcos Na verdade Eu estou interessado Nils Eu só queria ajudar Ele vira pra você E fala Vocês 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 Não são exatamente Quem vocês Pesce que são Certo Você não é um cruzado Você não é um carteiro Você não é um mago Bom Mais ou menos Meu Deus Quem te disse isso Afinal de contas O que pessoas De boa índole Como vocês fariam Nessa taverna Estranha Eu sou um carteiro É Você é esquisito mesmo Você é esquisito mesmo Não pode ser Diga-me Vocês estão gostando Dessa Entre aspas Com o dedo Administração Da Glorious Reclamation É Acho que agora A gente precisa Do nosso amigo Falcos Pra ter certeza Que tá tudo certo Quer dar um sense motive Aí Não posso Isso Sabe Aquela confirmação Mais ou menos Certo Eu pergunto pra ele Por que ele não gosta Agora Bem Como eu falei pra vocês Eu sou mercador Mas eu não falei pra vocês O que eu comercializo Falei? Ah não Escravos Exatamente Eu sou um comerciador De escravos Desde que Esses desgraçados Tomaram a cidade Eles proibiram O comércio de escravos Eu tinha comprado Dois escravos Halflings De muita boa qualidade De passagem E estava levando-os comigo Para o meu senhor Pra Nidal Eu não posso Aparecer de mãozabanando Ele já pagou O dinheiro Sabe Já foi pago Se eu aparecer lá Sem os escravos Ele passou No pescoço assim Eu já era Eu já tenho Conseguido Pode falar Eu conheço Um Halfling Que Dá pra ser Ele é meio Esquentadinho A verdade É que eu preciso Daqueles escravos Em específico Eu não sei exatamente A razão Mas o meu senhor Queria aqueles lá Não posso Sabe a qualquer Outros escravos Tem que ser aqueles dois E você sabe Onde ele foi Para Onde ele foi Depois que a Glorious Reclamation tomou a cidade Libertou os escravos Que eu havia comprado Eles começaram A trabalhar com pescadores Aqui por perto A questão é que eles Me conhecem bem A minha cara E a cara dos meus soldados Se nós aparecêssemos lá Bem A Glorious Saberia que alguma coisa Aconteceu com eles E eu cairia Sobre minha culpa E eles não são muito Amigáveis com pessoas Que escravizam as pessoas Por aqui Em outros lugares É legal Ser escravo Tipo Em todo aquele Arx É permitido Só aqui que não Porque aqui agora Tá Glorious Eclamation Diga-me Vocês parecem Pessoas Capazes Irem até lá Vocês Já que vocês Não são conhecidos Na cidade Certamente Ninguém desconfia De um nobre Cruzado De Omeday Um carteiro E um mago Irem até lá Nocautearem Esses dois Pequenos Fujões E os trazerem Até aqui Ou deixarem Em algum lugar No meio do mato Mesmo Eu vou lá E pego eles Se for o caso Eles tem que voltar Inteiros Bem, sim Eu não posso Chegar para o patrão E falar Olha, você pode Montar eles Não funciona assim Eles mereceram cavalos Não Escravos Não Ele precisa Montar De montar As peças Então Eu acho Que eu tenho Alguma coisa Que pode ser Muito útil Para vocês Se vocês Fizerem isso Por mim Eu dou o item Para vocês E que Seria? Ele pega A bolsa Dele Coloca Em cima Da mesa Tira Alguma coisa De lá De dentro E vocês Vem Isso Aqui The bottle Of discord Discord bottle Não é bottle Of discord Estreve errado Ali em cima Tipo Vocês tem Spellcraft? A gente pode Usar ele Para ficar Se comunicando Eu tenho Eu acho Finalmente Eu não sou Um mago Tão ruim Coisa de mago Só rolar É Na verdade Eu tenho Muito pouco Alguém tem Mais que eu Quanto você tem? Quanto você tem? Quatro Eu tenho dez Beleza Você consegue indicar Eu te ajudo Vocês me chamam Beleza O Fox A gente ficou Então cara Basicamente É uma garrafa Que vocês Abrem E quando vocês Abrem em algum local Ela espalha uma aura É isso que o Peppa faz É uma garrafa Isso foi ele De nada De nada gente Fiz minha parte Ela é uma garrafa Que você abre E ela gera uma aura Grande em volta dela E as pessoas em volta Dessa área Começam a brigar Entre si Sabe Tipo Basicamente Você É uma garrafa Da discórdia As pessoas Começam a brigar Entre si Isso pode ser muito bom Para fazer muita coisa Depende Você abre a garrafa Ela grita Fora Tamer Ela não grita Ela grita Bolsomito Não Para algumas pessoas Ela sussurra Bolsomito Para outras Grita Fora Tamer Para outras Vai Corinthians Basicamente Não A garrafa grita Foi golpe Não foi golpe É Vou te mostrar o golpe Aqui Crítico Basicamente As pessoas Começam a discutir E as vezes Elas partem até Para violência Eventualmente Eu dou uma Contucada Assim na garrafa Quase A da tampa O cara Segura a tampa Assim Não Olha esses Os armados Aqui da minha frente Eu não quero Que eles me batam Olha para os guardas Dele E tal Bem Eu acho Que vocês Podem realmente Fazer muita coisa Com essa garrafa Por aqui Eu comparei Meus escravos E a garrafa É de vocês Que me dizem Tô indo lá Parece Justo Parece divertido Beleza Alguém Tá me movendo Talvez todo mundo Te move Porque eu dei Contra todo mundo Por causa Da Beleza Você tem que parar Agora Max Eu tenho Beleza Então Bem pessoal Paramos Por aqui Muito obrigado Para quem nos assistiu Obrigado ao Foxlaw Obrigado ao Antrax Obrigado Deixa eu ver Quem mais apareceu Aqui Ao Gabriel O Artepe Tô ali no primeiro Tweet Ao Gustavo VP97 Aí No Youtube Obrigado ao Gabriel Obrigado ao Lucas Obrigado ao Andrei Valeu pessoal Amanhã A gente tem Hells Rebels E eu Não sei exatamente De quanto tempo Eu venho de novo Acho que tem que Umas duas semanas Três semanas Tenho certeza O Rebels deve ser o que Às 8h30 de novo É o mesmo horário Mesmo horário de hoje Em teoria E Agora que ele já conheceu A cidade Vai começar as missões De vez Eles não querem fazer Eu não sei Eu realmente Quis Não querem fazer Bem Muito obrigado Valeu aí Valeu Valeu Falou Falou gente Manete